E aí salve salve galera sejam bem-vindos a mais uma live quem tá presente aí já vai falando eu no chat hoje a gente vai falar sobre uma coisa que faz tempo que eu não falo aliás eu não costumo falar muito que é sobre o lado business do negócio eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro hoje quem gosta de dinheiro quem quer ganhar dinheiro quem quer quem quer ter um negócio online de renda recorrente que te permita trabalhar na sua própria casa fazendo aquilo que você mais mais ama e ao mesmo tempo sendo bem remunerado por isso não quero dizer aqui que esse é um negócio fácil e é um negócio como qualquer outro como qualquer negócio envolve muito trabalho envolve riscos envolve errar muito envolve quebrar muito a cara mas é eu sou a prova de que é possível você aprender a fazer o negócio e aprender a fazer esse negócio colocar dinheiro na sua conta e não é só questão de dinheiro né é tem muita coisa envolvida é uma satisfação pessoal tem o seu próprio crescimento é como artista tem autoridade que você acaba ganhando como efeito colateral então tem vários benefícios e a satisfação pessoal né de fazer aquilo que você ama e ser bem pago por isso né o que a gente consegue é ganhar eu falo ganhar mas eu não gosto muito desse termo que a gente consegue fazer fazer de dinheiro no mercado digital é basicamente ilimitado quase né e muitas vezes a gente fica pensando que a eu não tenho habilidade mas eu nem sei fazer sound design eu não sei criar sempre as minhas músicas nem são tão boas e eu vou te mostrar que você você pode começar a aprender a se desenvolver nisso e você não precisa ser uma celebridade para para criar um negócio você não precisa ser famoso não precisa ter música lançada não precisa ter tocado em festivais é claro que é muito melhor né quando a gente lança se você é famoso se você é o aló que lança um sample pack seu é claro que vai ser um negócio muito mais fácil de vender porque já existe autoridade mas autoridade é algo que se constrói ao longo do tempo então a gente vai conversar bastante sobre isso hoje aqui é você vai precisar anotar muita coisa então pega papel e pega caneta porque o que a gente vai falar aqui você não vai encontrar por aí na internet tão facilmente o que eu vou te mostrar que é o caminho das pedras de basicamente um negócio que eu tenho experiência há sete anos que é o mercado digital né que é vender produtos digitais e o sample pack os bancos de presets são produtos digitais também então você eu imagino que tem alguns grupos de pessoas aqui alguns estão trabalhando algum falou o felipe falou que tá assistindo no trampo escondido outros estão desempregados outros já são ricos por natureza não precisam disso mas independente do estado do estado que você tá hoje você pode criar um negócio de renda recorrente no seu tempo livre como uma coisa como uma renda extra ou isso pode se tornar o seu principal negócio de repente você pode largar tudo e viver só disso tem um cara que eu sigo no youtube que recentemente ele postou um vídeo que ele largou o o trampo dele finalmente está vivendo de são design que é o esqueci o nome dele o canal dele chama vi é venus terry é um cara muito bom de são design e é claro que você tem que ir se aprimorar nisso e ficar bom cada vez mais para poder vender coisas interessantes para galera não dá para ficar fazendo porcaria aí porque a porcaria pode até vender mas vai vender uma vez só o negócio que é bom mesmo realmente vai deixar os clientes sedentos para comprarem de novo como é o caso que acontece comigo com a filtro fônico por exemplo tudo que eles lançam eu compro eu já dei um monte de dinheiro para eles outros caras que eu compro bastante às vezes sempre o pack que nem é do meu gênero é os caras da pml por exemplo production music live são caras que eu gosto muito do trabalho deles tanto de de educação como de de sample packs e presets e tal e eu sempre compro sempre tem uma coisa nova sempre tocou sou um cliente recorrente deles né então é isso é muito legal porque o cliente fica satisfeito ele fica satisfeito em comprar ele quer comprar de novo então essa é a nossa meta aqui eu compartilhar minha tela aqui todo mundo preparado papel e caneta na mão o bicho vai pegar deixa eu ver como é que fica aqui compartilhando o meu keynote acho que vocês estão vendo só me dá um feedback aí se vocês estão vendo bonitinho o meu a minha apresentação aqui em powerpoint dá um feedback sons aí está tudo certo vendo tá bonitinho tá legal tá dando para ler aí então tranquilo tudo certo tudo tranquilo então vamos lá galera presta bem atenção porque hoje que a gente vai falar aqui tem o potencial de mudar sua vida tem o poder de mudar sua vida dá uma guinada na sua vida e é claro que isso depende muito mais de você do que de mim do que de tudo que você vai ver aqui o que eu vou te dar é um caminho e vai depender da garra de cada um da disposição de cada um e pegar isso aqui e fazer acontecer mas eu acho que é muito possível é muito provável que você consiga ter uma fonte de renda recorrente através da internet utilizando as suas habilidades e isso que é o mais louco isso que é o mais satisfatório na nossa vida e a gente vai falar sobre muitas coisas aqui importantes que vão te preparar para esse possível novo cenário na sua vida então o que que você vai aprender aqui hoje primeiro a gente vai falar um pouco da mentalidade do business a sua mentalidade define o valor na sua conta bancária tá o que você tem hoje na sua conta bancária o que você deixa de ter é por causa da sua mentalidade acredite não é papo de coach não é papo de como chama aquele negócio lei da atração não isso aqui é verdade a maneira como você enxerga as coisas enxerga as possibilidades encara as situações da sua vida é o que determina se a sua conta tá cheia ou se tá vazia e eu falo isso por experiência própria que eu já vi a minha conta que eu vou fazer 300 mil reais negativa e depois é sair de toda essa dívida e ter dinheiro guardado e ter dinheiro para fazer o que eu quiser então o que mudou foi a minha mentalidade que me permitiu sair desse buraco e para uma situação de muito mais conforto hoje em dia você vai aprender porque produziu um sem sem popecs e presets é um excelente negócio as premissas para a criação de um de um sem popec ou um banco de presets para quem vender como precificar e como vender então você vai sair daqui hoje com a estrutura completa de tudo que você precisa para começar o seu negócio de presets quem tá chegando aí boa tarde boa tarde Miguel Eduardo Felipe todo mundo aí que tá assistindo sejam bem-vindos e obrigado pelo tempo de vocês que vocês estão dedicando aqui eu prometo dar o meu melhor aqui para fazer valer o seu tempo e eu espero que você saia daqui borbulhando de ideias hoje cheio de inspiração cheio de vontade de criar um negócio que te dê uma nova liberdade que te dê uma nova fase na sua vida de repente porque isso aqui aconteceu comigo um dia assistindo um vídeo do YouTube é me mostraram que eu poderia criar um negócio digital e assim eu criei e sair do meu emprego e consertei uma empresa que tava quebrada depois vendi essa empresa e tenho tudo que eu tenho hoje por causa disso de negócios digitais eu tô nesse mercado desde 2013 e de lá para cá eu já aprendi muita coisa eu vi todas as mudanças do mercado em 2013 este mercado era super recente no Brasil né em 2013 se falava muito pouco em vendas de produtos digitais hoje em dia todo mundo já conhece todo mundo compra online todo mundo já tá acostumado com essa nova realidade e a pandemia acelerou em pelo menos cinco anos a digitalização do conhecimento né as empresas foram todas para internet o que se esperava acontecer em cinco anos aconteceu em prazo de um ano aí ou até menos que isso então a gente tá vivendo um momento em que já não tem mais medo de comprar na internet as pessoas não tem mais medo de comprar as pessoas já sabe antes tinha aquela ai mas será curso online eu nunca experimentei agora todo mundo já experimentou todo mundo já sabe todo mundo já sabe como é que é todo mundo já sabe como que é comprar presets como que é comprar samples é passa o cartão recebe o link lá no e-mail baixa pronto é assim que é antes ficava na dúvida mas será que vão colonar meu cartão vão roubar meu dinheiro será que isso não é golpe não é sacanagem hoje em dia não tem mais dessa né já tá todo mundo acostumado então a gente vai ver que é é um momento em que a concorrência claro tá cada vez maior mas isso é bom o mercado onde tem muita concorrência é é sinal que tem muita oportunidade também o mercado sem nenhuma concorrência é meio estranho né é meio esquisito é um mercado que é eu prefiro um mercado super concorrido do que um mercado sem nenhuma concorrência porque sem concorrência é sinal que o mercado basicamente não existe todo mercado tende a ficar concorrido mas a nossa visão de empreendedor é sempre encontrar brechas encontrar soluções encontrar novos caminhos você que vai entrar nesse mundo agora talvez você nunca tenha empreendido na sua vida é a mentalidade do empreendedorismo que que vai te fazer ter resultado é sempre olhar para o que tá acontecendo e buscar alternativas brechas onde você pode entrar e fincar sua bandeira porque as regras do jogo sempre mudam e uma onda que tava muito boa de se surfar do dia para a noite ela cai e acabou e numa dessa muita gente desiste acaba mudando de arrumando emprego fazendo outra coisa porque as regras do jogo mudam sempre comigo já mudaram muitas vezes desde 2013 e se a gente não tivesse essa mentalidade de parar analisar não peraí preciso achar um outro caminho agora fudeu tudo e tem gente que se desespera e vai embora mas sempre tem um novo caminho alguma outra coisa que você pode seguir é dentro daquilo que você faz dentro daquilo que você gosta de fazer e basicamente se reinventar né permita-me uma pergunta eu não tenho sério posso criar o preset outro sim te veículo lá sim cara esquece esse negócio de ser pode ser tudo pode ser você pode criar se a gente vai falar que você pode criar banco de sempre banco de preset banco de midi banco de melodias em midi você pode criar banco só de kicks banco só de bateria você pode criar bancos de foley sabe que quando você grava coisas com gravador você pode comprar um gravador sair gravando coisa da rua tem muito sempre pecs que são assim se chamam de fôlei né então você pode cara infinito é infinito e aí que tá isso que eu tô falando exatamente isso que eu tô falando a visão estratégica do empreendedor do artista empreendedor é buscar encontrar coisas que nem todo mundo tá fazendo se eu for criar sempre o pec igual da future fone cara eu vou brigar com peixe grande eu vou brigar com tristan eu vou brigar com sonic species com burning noise com esses caras dá para brigar dá para brigar porque o mercado é muito vasto é muito extenso é um mercado global e quem comprar um banco do burning noise compra o do tristan e compra o meu o cara quer ter tudo porque o produtor de música eletrônica ele é sedento por novidade por exclusividade ele sempre quer ter alguma coisa aí você pode pensar mas nossa mas tem o splice é muito grande o splice gente é muito grande como que eu vou brigar com splice como que eu vou brigar com loopcloud que são empresas milionárias o splice é uma empresa que tá avaliada hoje em 2021 500 milhões de dólares pensa bem uma empresa que recebe rodadas e rodadas de investimento de investidores chamam de investidor anjo né são os caras que tem muito dinheiro e gostam de investir em empresas que tem potencial de crescer agora você imagina se um investidor que é um cara macaco velho cheio de dinheiro o cara tem 40 empresas ele não investe o dinheiro dele em qualquer furada ele vai investe numa startup como a splice porque ele não enxerga potencial ali é claro que enxerga os caras têm relatórios de mercado que a gente não tem acesso então é um mercado que tem crescido vertiginosamente desde que eu entrei nele só cresce 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 e o que me deixa muito feliz é ver uma empresa como splice valendo 500 milhões de dólares e recebendo milhões de investimentos tem várias empresas de samples e de sem posão de softwares que valem milhões como native instrument essas empresas são avaliadíssimas aí no mercado então existe muito potencial e mesmo com essas empresas no mercado a gente pode brigar é a mesma coisa cara tem carrefour toda a cidade tem carrefour mas tem a vendinha do bairro ali que vende também às vezes o cara da vendinha do bairro ele tem o faturamento dele ele não tem tanta dor de cabeça ele só tem dois funcionários ele tá feliz ali ele fatura para ele sobreviver e tá feliz da vida tá top você não precisa dominar o mundo então eu não tenho muito essa visão assim é hoje em dia eu nem quero ser o número um do mercado isso é uma coisa que que eu faço questão de não ser eu prefiro ser underground deixa o número um para lá eu não quero eu não quero essa responsa não quero esse peso eu não quero ter que segurar isso é segurar isso é muito pesado então eu prefiro ter aqui múltiplas fontes de renda tem os presets tem meus sempre tem isso tem aquilo tem um curso tem mentoria tem isso múltiplas fontes de renda nenhum é o maior do mercado mas isso me dá um lifestyle muito bom eu tenho graças a deus agradeço todo dia pelo lifestyle que eu tenho que não é de milionário não é de de esbanjar mas que é tranquilo e principalmente eu tenho liberdade e eu amo o que eu faço então para mim cara acordar e criar samples criar presets é a coisa mais gostosa que tem eu não sei se eu tô trabalhando se eu tô criando para mim se eu tô criando um negócio para o meu projeto ao mesmo tempo tá entrando dinheiro na conta então é um negócio muito muito foda e eu resolvi compartilhar isso com vocês porque essa possibilidade eu acho que é eu não posso dominar isso sozinho nem quero nem consigo nem posso não tenho capacidade eu acho que é um mercado muito amplo e que existe lugar para todo mundo porque existe você pode produzir coisa para qualquer gênero e sempre vai ter aquele cara que quer comprar algo mais exclusivo eu prefiro eu como produtor eu prefiro achar um sample pack um banco de presets que não é conhecido mas que eu dei uma olhada ali achei bom para caramba mas não é conhecido não tá no splice não é da future phonic não é fodão não é ou seja eu vou pensar assim cara pouca gente tem esses samples aqui a minha música vai ser mais exclusiva com esses negócios do que eu pegar um vocal do splice lá que vai tem mais duzentas e noventa músicas lançadas com o mesmo vocal então a gente sempre tem essa oportunidade porque o produtor gosta de exclusividade sempre então sempre tem como vender tá e outra coisa que tem como vender muito bem é porque a maioria não sabe vender eu diria que noventa e nove por cento das pessoas que produzem sempre o pecs com raras exceções fazem isso muito mal tem gente que faz isso muito bem como por exemplo os caras da saem erics a os caras da unison que vende aqueles midi packs lá os caras esses caras faturam milhões 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 de dólares e são empreendedores assim simples não são mega empresas são moleque os moleque só que eles fazem um trabalho muito foda de marketing muito 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 foda mesmo e que gera para eles um faturamento brutal mas falando em faturamento eu eu compartilhei no meu instagram esse aqui esse aqui foram os primeiros dias do meu primeiro banco de presets eram psychedelics que é um banco que eu criei com muito carinho eu tava criando inicialmente para mim esse banco e aí eu decidi vender depois que ele já tinha alguns presets eu falei avô vou vender vamos ver esse negócio vou vender e aí eu coloquei um preço muito barato 59 reais e vendeu nos sete primeiros dias 86 sem fazer nenhum anúncio sem fazer tutorial no youtube sem fazer sem botar muita pressão sabe eu não coloquei muita pressão eu mandei três quatro e e-mails e vendeu ah tudo bem você tem uma lista de e-mail você tem instagram já com algumas pessoas você já tem uma certa base as pessoas já te conhecem sim tudo isso sim tudo isso conta tudo isso ajuda mas mesmo se eu não tivesse eu poderia ter um resultado parecido ou até muito maior que esse porque eu não coloquei muito esforço isso aqui então foram 86 vendas só que já descontando a taxa da hotmart e depois os anúncios começaram agora essas vendas que deram um pico pode ver que deu um pico aqui né aí elas caem ela se mantém ela vai se mantendo com os anúncios a gente vai colocando dinheiro em anúncio e vai se mantendo só que isso aqui para mim nem é o mais importante eu vou falar de estratégia lá na frente mas o mais importante para mim é ter um novo cliente essa é a mentalidade que mantém empresas mais sólidas é a base de clientes mais importante do que o lucro mais importante do que ter lucro é ter clientes depois vocês vão entender um pouco mais sobre isso mas para muitas pessoas isso aqui é pouco é ridículo se eu mostrar para os caras da simerics lá eles vão falar nossa senhora só isso para algumas pessoas é muito tem gente que trabalha o mês inteiro para ganhar metade disso aqui tem gente que trabalha o mês inteiro ganha um quarto disso aqui tem gente que que é esfolado num cargo de gerente para ganhar 4.138 reais isso aqui é um salário que não é fácil eu posso ganhar hoje no brasil 4.138 reais isso aqui entrou na minha conta em sete dias eu tô mostrando isso não é para me gabar não eu tô mostrando isso porque esse foi o único jeito que eu encontrei de te provar essa essa realidade essa possibilidade então eu tive 100 186 183 cliques no botão de vendas de checkout e basicamente 50 por cento acabou comprando isso aqui é o aplicativo da hotmart com as vendas chegando o tempo todo olha só que loucura 1141 1146 1152 meio-dia-15 meio-dia-40 meio-dia-49 uma hora a uma hora né então olha os valores 20 reais 53 43 que já desconta a taxa da hotmart 39 só que é tudo sem poupé que é o sem poupé que do vegas é esse banco de preset é alguma coisinha que eu coloco ali são são produtos baratinhos que são fáceis de vender e não precisa de muita estratégia muito elaborada para vender só que vende simplesmente ser anuncia e vende que quem quer comprar um quem é produtor de música eletrônica você não precisa convencer ele de um sem poupé que nossa peraí preciso usar a persuasão avançada aqui para vender sem poupé não você mostra o sem poupé que ele vai querer comprar se não quiser ele vai embora é simples então só que eu só coloquei para mostrar um pouco para vocês a essa possibilidade que existe nos presets e que pouca gente no brasil tá aproveitando quem tá tentando no brasil tá dando com os burros na água com os velhos falam peraí só ver uma coisa que a minha mulher tá chamando pronto mulher chamou tem que parar no meio tem muita gente se ferrando com banco de presets né porque dá um trabalho do caramba produzir um banco de presets um banco de sempre dá um puta trabalho produzir e se você não souber vender não vende no automático tá não adianta achar que você vai produzir vai colocar na internet e vai vender não vende é difícil vender mas com estratégia fica muito mais fácil então não existe piloto automático não existe nada fácil é entenda que vai ter muito trabalho tem um caminho longo pela frente é de construção mas o que eu quero te mostrar aqui é que é possível isso aqui foram os primeiros sete dias né depois é o negócio continuou continua vendendo e continua vendendo e eu tenho outras estratégias vinculadas que o cara compra e depois ele compra outro depois ele compra outro e a gente começa a pensar em uma coisa chamada LTV que é o lifetime velho do cliente então as pessoas que 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 produzem você pode produzir um sample pack vender só ele beleza mas eu acho muito mais interessante pensar no lifetime velho do cliente que é o valor ao longo da vida quantos cara vai gastar de dinheiro na sua empresa ao longo da vida esse pode estar pensando mas eu nem tenho uma empresa ainda calma você pode ter coisa mais fácil que tem é ter um CNPJ abrir um meia e se abre pela internet e começa a fazer o negócio legalizado emitir nota fiscal bonitinho tudo certinho pagar imposto bacana inclusive a gente vai falar sobre a mentalidade do imposto então antes da gente começar a falar sobre estratégia sobre banco de pre-set sobre faturamento sobre ganhar dinheiro é preciso falar um pouco sobre dinheiro a mentalidade e produtividade porque se você tem a mentalidade na frequência errada sobre isso você nunca vai ter dinheiro você nunca vai fazer dinheiro de verdade porque a sua mentalidade não vai te permitir fazer isso mesmo que você faça entra por um lado e sai do outro eu vou explicar porque isso já aconteceu muito é o que a gente chama de money mindset existem algumas personalidades veja em qual delas você se enquadra mais aqui em relação ao dinheiro a gente tem o gastador compulsivo a gente tem o poupador compulsivo a gente tem o ganhador compulsivo aquele cara que quer fazer tudo para ganhar dinheiro trabalha 24 horas porque está doido pelo dinheiro a gente tem o hippie que não não liga para dinheiro foda-se se vier se não vou continuar aqui morando com a minha mãe tá de boa e se tiver dinheiro tranquilo se não tiver também só preciso do arroz e feijão e um teto para dormir e tem o desesperado aquele cara que está sempre devendo sempre apagando fogueira paga uma conta esquece a outra eu já fui muito esse o desesperado eu já fui muito entre o o desesperado e depois o ganhador compulsivo para poder pagar as contas do que o estado desesperado me trouxe né qual deles se encaixa mais aí hoje o gastador compulsivo né tudo isso aqui galera todos esses estados aqui acredite ou não eles vem dos seus tô no desesperado poupador compulsivo é todos esses essas personalidades aqui elas são impulsionadas pelas suas emoções pela sua mentalidade principalmente pelas suas crenças e bloqueia os emocionais que te impedem ganhar dinheiro ansiedade medo dúvida culpa e negligência com dinheiro isso aqui é uma coisa que eu aprendi muito fazendo terapia eu era negligente com dinheiro é faltar respeito faltar com respeito com dinheiro gastar em qualquer coisa é não ter o respeito não é poupar mas é ter respeito pelo dinheiro sabe inteligência por isso que você precisa fazer terapia eu era hippie agora todos esperado e aí a gente entra numa questão de inteligência e depois de emoção a inteligência a experiência financeira é necessário é necessária para você aprender a fazer dinheiro e não ganhar dinheiro a gente tem esse costume de ganhar de falar ganhar dinheiro isso é só no brasil que tem isso nos estados unidos eles falam make money ou earn money e é aqui a gente tem esse negócio de ganhar porque essa essa mentalidade já de querer ganhar tudo né principalmente do governo então para já logo de falar ganhar dinheiro você vai fazer dinheiro a partir de agora a gente tem que ter inteligência para gastar o dinheiro aonde você vai gastar o seu dinheiro onde você tá gastando o seu dinheiro pode te dar retorno é conhecimento onde você tá gastando é uma estrutura que pode te dar algum retorno ou é simplesmente alguma coisa para para você se mostrar para massagear o seu ego então eu sempre penso nisso eu gasto muito dinheiro gasto muito dinheiro com curso com mentoria com estrutura com anúncio com roupa muito pouco mas pode ver minhas lives eu tô sempre com a mesma roupa eu tenho duas calças e cinco camisetas eu não preciso provar provar nada para ninguém sabe já sou casado já tem muita essa essa parada assim de isso eu aprendi na adolescência eu queria era ter a roupa de marca meu deus preciso mostrar para as minas que eu tenho roupa de marca essas bobeira né que a gente tem você precisa ter inteligência financeira para proteger o seu dinheiro saber investir o seu dinheiro quando você ganha o seu dinheiro você tem que saber onde colocar ele investir reinvestir quando você tem um negócio você tem que entender que esse esse negócio ele te dá dinheiro entenda que todo o negócio é um caixa eletrônico ilimitado que ele foi feito somente para tirar dinheiro o seu negócio a sua empresa ele foi feito somente para te dar dinheiro mas ele precisa ser retroalimentado você precisa reinvestir nele para ele te dar mais dinheiro senão ele morre mas para artista a roupa investimento também faz parte do brand sim é nesse caso seria um investimento para artista e a gente tem a inteligência emocional é aqui que entra a maior importância de todas né é aqui que todo mundo caga no negócio em relação ao dinheiro porque aqui se aprende só que se aprende em blogs em livros se aprende a investir se entra no site se acompanha o primo rico você começa a entender um pouco mais sobre dinheiro como funciona como fazer dinheiro como como investir como guardar como poupar o que que vale a pena ter uma casa ou alugar uma casa ter um carro alugar um carro você começa é o aspecto racional do negócio mas o mais importante é o aspecto emocional e é aqui que começa a ferrar tudo porque a gente carrega crenças de infância que nos impedem de ter dinheiro e a inteligência emocional é saber receber o dinheiro aceitar receber o dinheiro parece óbvio isso mas não é saber curtir e sentir a abundância acreditar no fluxo do dinheiro e compartilhar vou te mostrar exatamente o que que significa isso aqui parece bobo mas eu precisei fazer muita terapia para entender isso em primeiro lugar é saber receber a gente tende a quando você recebe uma quantia de grana você tende a achar que isso não te pertence que você não merece que isso não é seu e sabe qualquer resultado inconsciente a ação inconsciente que a gente faz gastar porque na verdade existe uma questão de honrar uma questão que você nem sabe mas é inconsciente você sempre quer honrar pai mãe e a sua família então se você vem de uma família que não tem muita grana inconscientemente você se sente culpado caso você ganhe grana se você ganha mais do que o seu pai que a sua mãe você começa a se sentir culpado e achar que não está honrando eles inconscientemente isso no nível inconsciente é o inconsciente e inconscientemente você torra o seu dinheiro ao invés de proteger você dá um jeito de você dá para sua mãe você dá para o seu doce faz qualquer merda mas você não para com o dinheiro na mão porque tem essa questão emocional a outra coisa é você receber o dinheiro e não saber apreciar aquilo e não dar o devido valor e não falar cara nossa olha só eu vou curtir esse dinheiro agora eu merecia eu trabalhei eu mereço isso aqui trabalhei pesado esse dinheiro é meu e o fluxo do dinheiro é uma coisa que quanto mais medo você tem mais o dinheiro se afasta acreditar no fluxo do dinheiro da abundância é acreditar que se você trabalhar bonitinho você vai ser remunerado só que esse fluxo não pode ser interrompido e para esse fluxo não ser interrompido você precisa aprender a livrar essas emoções que envolvem o dinheiro que a gente vai falar aqui na frente as crenças negativas e principalmente se desapegar do dinheiro olha que louco e a melhor maneira de você se desapegar de você não se tornar egoísta com o seu próprio dinheiro não se tornar uma pessoa é sabe que que é mesquinha é você compartilhar e não quer dizer que você vai doar tudo que você ganha mas você tem que criar o hábito de doar alguma coisa que você ganha porque quando você doa você inconscientemente está mandando uma mensagem para o seu cérebro que você tem mais do que você precisa isso é muito louco isso ativa uma certa gratidão e essa gratidão vai te fazer você trabalhar cada vez mais para ter cada vez mais então muita gente falar não de esmola para mendigo cara esse é o negócio mais bosta que o ser humano criou para para legitimar a sua o seu próprio egoísmo eles falam assim ah eu não dou dinheiro para mendigo porque o de mendigo vai usar droga até parece que alguém está preocupado com isso ninguém tá você nunca se preocupou com a vida do mendigo se ele tá usando drogas ele não tá usando droga tentar nem um pouco preocupado você não quer é dar o seu dinheiro para ele porque se é egoísta então a gente tem que aprender a deixar de ser egoísta doando e às vezes você não tem dinheiro para doar mas você pode fazer alguma coisa você pode fazer um trabalho você pode doar você pode escrever um e-mail você pode escrever um cartão uma pessoa você pode doar o seu tempo mas tem essa mentalidade de doar hoje eu graças a deus tenho a oportunidade de deixar no meu carro um punhado de nota e toda vez que eu para no semáforo e alguém vem vender uma balinha por um real eu dou 10 se é uma velhinha eu dou 20 sei lá eu dou 30 e eu dou 5 eu esse é o meu dinheiro que eu coloco ali no carro para doar ele está ali só para doar eu deixo ali uma grana todo mês o saco e deixo ali no carro só para doar só para doar para eu deixar de ser egoísta eu saber que cara e você não sabe a alegria de um cara que tá ali tá ali no semáforo debaixo de chuva aleijado tá todo fudido vendendo balinha e você dá 30 reais para o cara 50 reais meu você salvou o dia do cara isso é uma alegria nossa não é não tem explicação vai ver a alegria dessas pessoas e você poder fazer isso porque você é abundante sabe então assim a gente começa a gerar um fluxo na nossa vida você tem que parar de ser mesquinho com dinheiro e quando você menos pensa em dinheiro mais ele entra na sua vida eu quis falar um pouco dessas coisas aqui porque isso aqui é importante para servir de base para algumas pessoas que estão começando com essa ideia de empreender na internet hoje em dia antes de empreender é interessante que você tenha uma mentalidade correta sobre o dinheiro saber que o dinheiro não é sujo o dinheiro não é que são as crenças negativas que a gente tem quantas vezes você já ouviu do seu pai da sua mãe que dinheiro não dá em árvore dinheiro é sujo o dinheiro não leva desaforo para casa o dinheiro torna as pessoas mas o dinheiro cria problemas você pega no dinheiro a mãe já fala vai lavar essa mão logo dinheiro é sujo é claro que o dinheiro tem tem sujeira mas isso vai implantando crenças na sua cabeça que o dinheiro é sujo que o dinheiro é mal e eu não quero isso para mim eu não sou mal não sou sujo eu não quero isso para mim inconscientemente você vai se afastando você pega um dinheiro na mão e gasta porque você não quer manter aquilo você não quer manter aquela coisa que inconscientemente acha que é que é ruim é como se tivesse com um saco cheio de droga no bolso sei lá você quer se desfazer daqui logo pelo amor de de deus isso aqui são crenças que foram implantadas na nossa cabeça desde a nossa infância e não é culpa dos nossos pais eles aprenderam com os pais deles e os pais deles viveram num período de guerra sabe viveram um período de muita escassez de dificuldade e eles foram passando isso para gente e a gente é começa assimilar desde desde pequeno que dinheiro é ruim dinheiro é sujo dinheiro é difícil dinheiro é só traz problema corrompe as pessoas isso tudo é crença negativa que a gente tem que eliminar cara dinheiro não é sujo dinheiro é bom dinheiro dinheiro pode o dinheiro que me permite ajudar uma pessoa ajudar uma instituição ajudar minha família criar uma família com dignidade me permite ajudar compartilhar meu conhecimento investimento com milhares de pessoas é o dinheiro que permite então dinheiro não cria problema não leva a desaforo dinheiro não é não tem nada disso quem quem é mal é a própria pessoa que é má a própria pessoa que é podre e o dinheiro só potencializa o que ela é e aí a gente tem algumas fases para curar isso primeiro é aceitar o passado e identificar a sua situação atual eu sou um fudido eu tô quebrado eu tenho essas crenças com dinheiro tá tudo bem só identifica e identifica o histórico familiar minha família uma família que vem de escassez de gerações a gente a minha é e da minha mãe da minha mãe a minha mãe da minha mãe da minha mãe era pobre a avó era pobre era todo mundo pobre na família pobre mesmo assim pobre de pegar comida no lixo o isso vem de gerações, então a tendência é a gente repetir os padrões familiares, a gente vai repetindo isso, então o primeiro passo é identificar se isso ocorre na sua vida ou não, na família é todo mundo muito bem sucedido, desde o meu avô, meu pai, todo mundo tem uma mentalidade sobre dinheiro diferente, identifica, o segundo passo é curar esse trauma através da ação, entender que os seus pais fizeram o melhor que eles puderam, se eles te ensinaram errado sobre o dinheiro, tudo bem, você não vai culpar eles, eles fizeram o melhor que eles puderam, esse aqui é o mais importante, esse aqui eu precisei de muita terapia, para entender que eu posso ter mais que os meus pais sem desonrá-los, quando eu começava a ganhar dinheiro, o dinheiro eu escapava da minha mão, anos atrás, o dinheiro sempre escapava da minha mão, porque eu não me permitia ter mais dinheiro que meu pai e que a minha mãe, quando eu falava para minha mãe o tanto que eu tinha ganhado no mês, ela falava, filho, meu Deus, guarda esse dinheiro, porque dinheiro não dá em árvore, você não sabe se o mês que vem vai ser assim, é muito difícil aqui no Brasil, não sei o que tem, aí eu pegava aquele dinheiro e daqui a pouco ele tinha desaparecido, e eu não tinha comprado nada de relevante para mim, mas o dinheiro tinha desaparecido, porque é uma questão de querer honrar pai e mãe, querer honrar a sua história, não sendo mais do que, não ganhando mais do que os próprios pais, e entender que o dinheiro potencializa tudo que você tem de bom, e que você pode contribuir muito mais, então, como que a gente entra no fluxo? Começa a doar, começa a dar esmola, para com essa besteira de, ah, o mendigo vai usar droga, foda-se, o problema é dele, ele que vai ter o julgamento dele lá, você está fazendo a sua parte, você não é juiz, ele vai ter o julgamento dele depois da hora que ele morrer, se ele roubou o seu dinheiro, se ele pegou para sacanear, o problema é dele, o meu papel é doar, eu pego e dou. Mande presentes, aproveite quando você recebe, agradeça quando você pagar as contas e impostos, quantas vezes eu pagava impostos xingando, pagava a conta xingando, caralho, 250 reais de luz, que merda, país do caralho, porra, cara, isso afasta o dinheiro da sua vida, pagou a conta? Agradeça, cara, que bom, tive dinheiro para pagar essa conta, graças a Deus eu paguei minha conta, olha quanto eu paguei de imposto esse mês, que bom, sinal que eu vendi bastante, e respeitar o dinheiro. E o último pilar, que é a produtividade, esse aqui, eu gosto muito de pensar em ser muito produtivo sempre, pense que a cada hora que você está perdendo na internet, de bobeira, poderia estar sendo investida em aprender novas técnicas, e transformar essas habilidades em dinheiro. Cada nova hora, cada hora que você está perdendo na internet, você poderia estar aprendendo um VST novo, uma técnica nova, e transformar isso em dinheiro no seu bolso. Isso é uma mentalidade que eu sempre tenho. Eu estou o tempo inteiro aprendendo coisa nova, e transformando essas coisas em dinheiro. Eu sempre faço isso, estou o tempo inteiro fazendo isso, quem me acompanha sabe, eu estou sempre com uma ideia nova, com um produto novo, alguma coisa nova, transformando habilidades em dinheiro, ajudando as pessoas, oferecendo muito mais valor para o cliente, do que ele paga pelos produtos, porque assim ativa um fluxo. A gente está sempre crescendo, sempre se mantendo em movimento. Então, por que produzir e vender samples e presets? Em primeiro lugar, dá para fazer uma boa grana. Uma boa grana. O que eu fiz aqui não é nada, perto do que a galera faz, tá? Isso aqui foram os primeiros sete dias. Te gera muita autoridade como produtor, como artista, como sound designer. Eu já conheci artistas através dos seus bancos de presets, artistas que eu nunca tinha ouvido falar, como o Virtual Light, por exemplo. Nunca tinha ouvido falar dele. Agora eu sigo ele, eu sou fã, se ele for tocar em um lugar, é capaz que eu compre o convite para ir lá. Porque eu sei que ele é um cara brabo no sound design. Você gera valor para os artistas, porque você está gerando um produto que vai ajudar a vida dos caras. Vai inspirar os artistas. E por último, mas não menos importante, é prazeroso para caralho fazer isso. Criar samples, criar presets. É muito bom. É muito prazeroso. Algumas premissas aqui, então. Falamos sobre dinheiro. Já espero que você tenha clareado um pouco as ideias aí sobre o dinheiro. E agora vamos falar como ganhar o dinheiro, né? Como ganhar não, como fazer o dinheiro. Premissas para você começar nesse negócio. Primeiro, o produto tem que ser bom. Ele tem que gerar depoimentos. Ele tem que encantar as pessoas, tá? E mesmo que você não tenha habilidades. Calma! Você pode adquirir as habilidades. Para de besteira. Hoje em dia, se você se dedicar seis meses em aprender uma coisa nova, você vai ser um dos 5% melhores do país. Se você quiser. Tem que ser 100% original. Cara, pelo amor de Deus. Vocês que estão me ouvindo aqui. Por favor. Não copiem samples. Não copiem presets de outros bancos. Não imitem presets de outros bancos. Não façam o que já existe. E principalmente, não peguem coisas que não foram 100% criadas por você. Primeiro que você está correndo risco de copyright. Segundo que, pô, é ilegal. Está trazendo energia ruim para o seu negócio. Você está trapaceando. Então, cria tudo do zero. Por que eu não tenho pack de drums, por exemplo? Porque eu não acho que a minha habilidade de criar bateria, tipo, samples de bateria, seja muito boa. Tem outros caras que tem os sintes, tem o modular, tem outros equipamentos que criam bateria muito mais interessante do que eu consigo criar num VST. Então, eu não me meti a fazer isso ainda. Porque não vai ser tão top. Então, não vai copiar. Tem muita gente que pega, faz sample pack de drums. Só que ele pegou de outros sample packs. Cara, isso é completamente imoral, né? Imoral fazer uma coisa dessa. Pegar pedaço de outros samples aí e colocar no seu sample pack. Isso é completamente imoral e pode te trazer problema. Sem contar na energia ruim que vai trazer para o seu negócio. E quarto, tem que encantar o cliente com o que a gente chama de over deliver. Que é entregar mais do que o cara espera. O cara comprou um banco de 100 presets, entrega 110. Entrega sempre mais do que ele comprou. Encanta esse cliente. Sabe quando... Porra, às vezes, esses dias eu comprei um hambúrguer no iFood. E o dono do hambúrguer é um amigo meu de infância. E aí, eu nunca tinha comprado dele e comprei o hambúrguer. Primeiro que veio numa embalagem, já que me agradou logo a embalagem. Quando veio numa embalagem bem caprichada, você fala... Pô, olha aqui. Já me impressionou com a embalagem. Apesar de simples, mas bem caprichado. Tudo arrumadinho, certinho. E veio um cartãozinho com um saquinho com dois bis. Porra, dois bis? Dois bis? O que o cara gasta em dois bis? E eu não comprei dois bis. Isso veio a mais, veio de presente. E eu terminei o hambúrguer e não tinha nenhum doce depois do hambúrguer pra eu comer. E eu sou vidrado em doce. Eu sou viciado em doce. Depois do hambúrguer, aquele único bis, ficou um praprinho pra mim. Aquilo me encheu de alegria. Um bis. Uma coisa que eu não tava esperando. Então, over delivery é isso. Além de você entregar o bom produto, que é o básico. Isso tem que ser. Você tem que entregar sempre algo a mais. Pra encantar o cliente. Isso que você falou sobre agregar valor é demais. Te acompanho desde 2016 e você não recebeu teu e-mail no dia do meu aniversário com a promoção do Top Produtor. Que queria desde aquela época e pude investir. Você é foda. Valeu, mano. Luiz. Tamo junto. Então, perguntas pra nortear a criação do seu produto. Primeira coisa que você tem que se perguntar. No que eu sou bom? Você não precisa criar um banco de presets de Psytrins que nem eu criei. Você tem que pensar no que você é bom. Por que eu criei um banco de Psytrins? Porque eu sou bom nisso. Eu faço isso há 11 anos. Mas, pergunte-se. No que eu sou bom? Criar drums, grooves de bateria, grooves de qualquer coisa, atmosfera, melodias, loops, drum fills. Eu falei pra ele, Vegas, cria um sample pack pra gente. Ele, ah, eu não sou muito bom de sound design. Eu gosto de criar. Eu sou bom pra caralho em criar virada de bateria, drum fills. Falei, então tá, cria 100. Em 3 dias ele me entregou esse banco com 100. Só que ele não entregou com 100. Ele entregou com 101. Só pra ter um pouquinho de overdeliver. 1% de overdeliver. Mas ele entregou com 101. Pra você ver a mentalidade do cara. E eu pedi 100. Ele entregou 101. Pra ser um pouquinho a mais. Então, no que você é bom? Progressão de acorde. Você sabe fazer melodia legal? Pô, então cria um pack de midi. Ah, mas já tem o da Unison com 8600 melodias. Foda-se, velho. O seu é diferente. O seu é único. O seu pode ter 10, 50, ao invés de 6 mil. Você vende um mais exclusivo. Ah, eu sou bom em sound design. Criar presets. Ah, eu sou bom no silent. Nossa, silentão eu domino. Ou eu domino o diva. O diva eu sou top no diva. No dune. Eu sou bom no massive. Que que você é bom? Que você tem habilidade que você gosta. Ou então eu não sou bom em porra nenhuma. Mas eu gosto muito do massive. Então você vai estudar o massive. Vai abrir um navegador no seu computador. E vai abrir 430 abas com tutoriais de massive. E você vai passar 3 meses assistindo todos os tutoriais. E refazendo. E aprendendo técnicas. Pra você criar o seu banco do massive. É assim. O que que eu faço de um jeito único? As vezes você tem um negócio que é único. Uma técnica sua. Que você mesmo foi lapidando. Mais importante. O que que eu gosto de fazer? Ah, eu não gosto de síntese, velho. Não, sai pra lá. A síntese não é mais comigo. Não gosto disso de jeito nenhum. Eu gosto de fazer groove de bateria. Sou foda na bateria. Eu gosto pra caramba de brincar de bateria. Então faz um pack de groove de bateria. Ou eu gosto de fazer beat de rap. Pô, vamos vender beat de rap então. Qualquer coisa. Quando você entende essa mentalidade. Você começa a visualizar a possibilidade em qualquer coisa. Ou não, eu tenho um gravador. Eu gosto de gravar coisa. Ou eu canto. Eu sei cantar. Ah, mas eu não tenho um estúdio. Foda-se. Paga um estúdio. Sei lá, cantar. Grava. Sei lá. Escreve quatro, cinco letras. Vai. Põe uma basezinha. Vai lá e canta no estúdio. Quatro, cinco letras. E vende isso. Exclusivo. Porra, exclusivo. Quem que não quer? E por fim. O que tem demanda. É interessante você também encontrar um ponto em que as suas paixões se encontram com a demanda do mercado. O que tem muito artista produzindo hoje em dia? Tecno. Melódico Tecno. House. Tec House. Psytrance. Você tem que pesquisar e ver. Mas você tem que ir de acordo com as suas habilidades. Agora, nada impede que... Pô, eu... Eu produzo... É... Música ambiente. Não vejo muito isso aí e tal. Cara, mete bronca. Mete bronca. Às vezes, pelo fato de não ter, vai ser mais fácil vender. Ah, mas eu não sou bom em nada. Cara, compra curso de Sound Design. Assista tutoriais. Leia fóruns. Contrate professores, mentores. Estude sample packs e bancos de presets. Faça engenharia reversa. Faça imersões. Como que é imersão? Vou fazer uma imersão agora em Massive. É o que eu acabei de falar. Você vai, durante três meses, estudar todos os cursos de Massive que você vê na frente. Todos os tutoriais. Você vai zerar o YouTube. Tudo que tiver de Massive, você vai dominar. Você tem que ter essa dedicação. Você tem que se propor a ser um dos melhores. No negócio que você faz. Eu sei que eu me propus a dominar o Serum de um jeito que pouca gente no Brasil hoje domina. Isso eu tenho certeza. Tem pouca gente. Pode ser que tenha muita gente que nunca tenha dado as caras. Mas do que a gente vê aí na internet, de produtores, tutoriais e tudo mais. Pouca gente domina o Serum e o Sound Design com o Serum da maneira como eu domino. Porque eu me propus a destruir o Serum. Eu assisti tudo que tem no YouTube. Eu assisti todos os cursos. Eu comprei Masterclass. Eu li o manual. Eu zerei o fórum do Serum. Eu conversei com o criador do Serum. Eu já mandei pergunta pra ele. Ele responde no fórum. O Steve Duda. Então, cara. Eu me propus a aprender esse negócio de um jeito absurdo. Falta aprender muita coisa ainda? Falta. Sempre. Mas eu fiz uma imersão própria de Serum e me coloquei nessa rotina de estudar freneticamente e principalmente fazer engenharia reversa nos presets. Entender como funciona a cabeça da galera, dos Sound Designers. Outra coisa importante. Pesquisa de mercado. Como que você faz pesquisa de mercado? Cara. Vai em loja de samples. Loopmasters. Splice. Essas lojas de samples. Aí começa a pesquisar. Pesquisa no Google. Samples. Store. E começa a olhar. Às vezes na loja tem lá os mais vendidos. Os que estão em alta. Você vê. Hum. Olha. Isso aqui está em alta. Tech House. Aí você entra no Bitport. Os estilos que estão mais em alta. Nos top 100 lá. Hum. Tem. Do top 100 aqui. Tem 40 que é Tech House. Eu gosto de Tech House. Eu acho que eu sei produzir algumas coisas de Tech House. Tem algumas ferramentas que você pode procurar palavra-chave. Como o... Chama a ferramenta... Esqueci. O Natan está aí? Natan que é expert em Google. Planejador de palavras-chave do Google. Acho que é isso. Você pesquisa por Keyword. Vê o número de pesquisas que aquilo está tendo no Google. Tem uma ferramenta que é o SamRush.com. Alguma coisa assim. Põe no Google aí. Que você vê. Que ele te ajuda a fazer pesquisa de palavra-chave. Para ver o que está tendo muita busca. Você pode entrar no Bitport. Ver o que está em alta. No Spotify. Ver o que está em alta. Começa a mapear o mercado. Começa a analisar de uma maneira mais estratégica. Para você encontrar alguma coisa que está em alta. E que seja relacionada às suas paixões e habilidades. Porque você precisa fazer algo único. E algo bom. Senão não vai vender. Outra coisa. É entender um pouco da sua persona. O que é a persona? É o seu cliente ideal. Eu sei que a minha persona. Hoje em dia. Basicamente. As pessoas que compram meus produtos. É um cara. De. 18 a 30 anos. Tem alguém aí que tem 18 a 30 anos? 95% sexo masculino. Tem alguém aí do sexo masculino? Nessa idade? Olha lá. 18 o masculino. Eu 20. Eu sei que a minha persona é essa. Eu sei quais são os estados que mais compram. Então quando eu vou fazer anúncio. Eu não vou anunciar para mulher de. De. 50 anos. Olha o Caio tem 34. Mais novo que eu. Mas assim. Na mediana. Dos meus clientes. A mediana. É o cara de 18 a 35 anos. Ali. Nessa faixa. Tem uns de 50? Tem. Tem uns de 60? Tem. Mas é fora da curva. O. A maioria está aqui. Então entender um pouco da persona. Quem é a sua persona? Isso você vai entendendo depois de ter os primeiros clientes. Mas. É um produtor de qual estilo? Qual gênero? Você nunca. Vai vender para todo mundo. Não adianta você fazer um sample pack. Falar assim. Sample pack. Para a produção de música eletrônica. Isso não existe. Não vai vender. Quanto mais abrangente. Mais difícil. Quanto mais fechado. Restrito. Nichado. Mais fácil. De você se conectar com a sua persona. Então. Se você quer produzir. Sample packs. Para produtores de dark trends. Por exemplo. Tem pouca coisa para dark. Os produtores não tem muito recurso para comprar. E eles. São loucos para comprar isso. Você quer vender para dark trends. Já é um negócio. Fechadinho. Então. Você pode produzir um sample pack. Um banco de presets. Para produtores de dark. Já é um nicho. Mais fechado. E aí. Você vai descobrir. Que os caras. Tem de 18 a 30 anos. E a maioria. Mora em São Paulo. Minas. Rio de Janeiro. E Bahia. Você vai fazer anúncios. Depois. Sabe. Como se fosse uma. Mira laser. Você não vai fazer anúncio. Para uma pessoa. Que tem. Para uma mulher. De 50 anos. Que não tem interesse nisso. Você começa a segmentar muito mais. Então. Está. Idade. Localização. Gênero. O gênero musical. E a identidade de gênero também. Tá. Então. No meu caso. Não sei porquê. A maioria é homem. Por algum motivo. A maioria que produz música eletrônica é homem. Então. Quando eu vou fazer anúncio. Eu não anuncio muito para a mulher. Porque eu vou gastar dinheiro. Ele vai ficar mostrando meu anúncio. 50% para homem. 50% para mulher. É. Tá. Eu vou ficar queimando dinheiro ali. Com. Com. Mulher. Eu vou anunciar para cima de 40 anos. Geralmente eu não anuncio. Porque tem pouca gente. Então. Eu gasto pouco dinheiro. E de maneira mais certeira. E aí você tem que começar a pensar nos seus. Assets. Que que são os assets. São os ativos que você vai entregar. Primeiro. Conteúdo do produto. Que que você vai entregar. É um sample pack. Então. Esse conteúdo tem que ser muito claro. Muito organizado. Organizado em pastas. Subpastas. Tudo bem arrumadinho. Tudo com. Tudo com. Tudo com nome. Muito organizado. O que vai ter de bônus. Bônus são importantes. Para potencializar a oferta. Então. O que que o cara vai receber. Ele vai receber um sample pack. Com 400 samples. Mas você vai dar de bônus também. É. Sei lá. Um template de Ableton. Com a track pronta. Você pode fazer isso. Então. Isso é o conteúdo do produto. A descrição. Você tem que escrever um textinho. Bonitinho. Com tudo que está descrito. Com tudo certinho. 107 drones. É. 20 one shots. 4 melodias. 5 não sei o que. A parte de gráficos. De box. 3D. Ah. Eu não sei. Eu mexer com o Photoshop. Eu também não sei. Se é. Você vai lá no. Fiverr.com. Contrata um cara por 5 dólares. Lá. Ele faz uma box 3D. Para você. Tem que ter uma demo. O que é demo? É uma track. Um pedaço de uma track. Que foi feita. Exclusivamente com samples. Ou com os presets. Que você está vendendo. E algum videozinho. Mostrando. Então basicamente. Você entrar na minha página. Tem o. O box aqui. Eu tenho um designer. Que trabalha. Full. Para a gente aqui. Então ele faz tudo o que a gente pede. Descrição. Ó. Uma. Vendinha. Uma certa. Uma página. De vendas. Especificações. 108 presets. Na verdade. São mais de 130. Que eu já estou atualizando o banco. O que é que tem? Base. Effects. Arp. Até que eu não descrevi muito bem. Assim. 12 mega. 100% royalty free. E aí tem os bônus. Materclass Serum. 50% off. Para os 100 primeiros. Eu dei 70 LFO shapes. Eu dei mais 15 kicks. Isso aqui é tudo bônus. Para o cara olhar e falar. Caramba. Mas tem 401 reais aqui. Só de bônus. Isso aqui vale. 120. Mas está por 59. Porra. Está valendo a pena demais. O cara tem que olhar. Ele tem que pirar na oferta. Eu não estou falando para você vender a 60 reais. Isso aqui é uma estratégia minha. Porque como eu falei. A minha preocupação é em ter um novo cliente. Às vezes eu gasto 60 reais para vender um banco de presets desse. Por 60 reais. Se eu estiver empatando. Muitas vezes eu estou empatando para vender. Mas para mim está ok. Porque um cliente. Ele vai entrar na minha empresa. Ele vai comprar outras coisas mais para frente. Eu não estou preocupado com lucro imediato. E sim em um relacionamento de longo prazo. Aí eu gravei um videozinho aqui. Porque pensa bem. O cara que quer comprar um banco de presets. Ele não quer. Ele não precisa ser muito convencido. Ele sabe que ele quer aquilo. É um nível de consciência mais alto. Ele já está no máximo do awareness. Que a gente chama. Ele já sabe que ele quer comprar aquilo. Ele não precisa ser convencido. Ele já produz. Então o que ele quer? Ele quer ver na prática. O que é que tem nesse banco aí? Aí eu coloco uma playlist no SoundCloud. Coloco no site. Com alguns dos presets. Aqui eu gravei um videozinho simples. Gravei aqui sem edição. Sem nada. Olha galera. Os presets são esses aqui. A musiquinha que eu fiz aqui na hora. Fui jogando samples lá. Fiz uma musiquinha. Só para mostrar os presets. Para o cara ver. Para tangibilizar. Então a gente tem que tangibilizar o produto. Para a pessoa. Ela tem que saber exatamente o que ela vai comprar. Aqui a gente tangibiliza esse box. Como se ele fosse receber um pacote. E aqui a gente tangibiliza a entrega. O que ele vai receber? O que tem dentro desse pacote? E aí a gente começa com estratégia de precificação. É aqui que todo mundo caga nisso aqui. Eu vejo muita gente errando feio. Ou põe barato demais. A ponto de não dar lucro nenhum. Ou põe caro demais. A ponto de não vender. Porque se você vai ver. Na gringa. Os sample packs. Eles vão aí de 30 a 70 dólares. Mais ou menos. E os presets. 30 a 50 dólares. Só que mais ou menos. Bem mais ou menos assim. Por cima. Aí o brasileiro ele olha. Ele fala. Hum. 50 dólares os presets. Eu criei um banco aqui. Pera aí. O dólar está 5 e 20 vezes 50. Ah vou com 260. Eu vou colocar 240 no meu banco. De presets. Galera. 240 reais no banco de presets. Tem que ser muito foda esse banco. Para você vender. Tem que ser muito, muito bom. Tem que ser um banco muito foda. Você pega um banco. Que são os melhores para mim. Do Psytrance. Que são os da Future Phonic. Custa mais ou menos 25 euros. O euro está 6 e. Vamos colocar 6 e 50. Dá 162 reais. Um banco da Future Phonic. Aí o cara brasileiro. Ele quer entrar e colocar o banco dele. Ah sei lá. 160 reais. Ou o banco de presets. Ou o sample pack. A 250. A 300 reais. Não quero dizer que não vale. Porque dá um trabalho do caralho produzir. Mas. É difícil vender isso para brasileiro gente. Ou o cara ganha mil reais por mês. Ele vai pagar 300 num sample pack. Ou às vezes ele nem ganha. Ele nem trabalha. Ele está lutando ali para produzir. Se ele pedir 90 reais para o pai dele. É capaz que o pai até deu 80 reais. Mas ele vai pedir. 300 reais para. Para dar num sample pack. O pai entende que o filho. É a mesma coisa do filho pedir. Dinheiro para comprar roupinha. Do personagem do jogo lá. Sei lá que jogo que tem essa porra. Que eu tenho um sobrinho que ele fica pedindo dinheiro para a mãe dele. Para comprar roupinha do carinha do jogo. E toda hora eles vão lá. É 14 dólares. É 5 dólares. 10 dólares da roupinha. O pai não entende. Olha lá. Eu compro roupinha até hoje. Mas o cara não entende. Não. Estou falando assim. É free fire. Sei lá. Não manjo. Não estou falando que é errado. Estou falando que o pai não entende. O pai vai falar. O cara vai comprar sample. É tipo roupinha do jogo. Sei lá. Que merda é essa que ele está querendo. Então eu acho que colocar um preço muito alto. É foda. Agora. Qual que é o preço ideal? A má notícia é que depende. Depende de muita coisa. Depende do tamanho do sample pack. Depende do que você está entregando. Teve um sample pack que eu queria muito comprar. E me convenceram a não comprar. Esqueci os artistas. Uns caras do Psytrance. Dois caras. E estava 69 dólares. Aí eu falei com um amigo meu. Falei. Cara. Estou quase comprando esse sample pack. Ele falou. Já comprei. Não vale a pena. Aí eu olhei o sample pack. Ele me mandou. E eu não vou usar o sample pack. Mas como ele me mandou. Falei. Cara. Se eu tivesse comprado isso por 70 dólares. Quase 400 reais. Eu ia ficar muito puto. Eu ia ficar muito puto. Então não é que não vale 60 dólares. 70 dólares. É que para nós brasileiros. Terceiro mundo. É foda. E é aí que existe uma imensa oportunidade. Para nós aqui. Vender para o mercado brasileiro. Gente. A gente tem pouquíssima oferta de produtos. Brasileiros. A gente fica pagando pau para gringo. Porque não tem brasileiro vendendo as coisas aqui. Não tem coisa. Muita oferta de coisa para a gente comprar em real. E a gente que está vendendo em real. A gente não precisa vender um negócio a 300 reais. Então você pode vender um sample pack. O que eu sugiro para você vender legal assim. Num preço que não é muito barato. Nem muito caro. Um sample pack bom. Completão. Com bastante coisa. Sei lá. Coloca 100 reais. Se for muito foda. Muita coisa mesmo. 200 reais. 250. Vem um template de Ableton. Vem um monte de coisa. Você pode vender a 250. Com muita coisa. Um banco de presets top. 100 reais. 90 reais. 80. Até 150. No máximo. Estourando. Estourando. 150. Estourando. Se for muito bom. Mas Eduardo. Por que o seu é 59? Primeiro. O meu é 120. E eu estou vendendo a 50% de desconto. Segundo. Eu estou pensando em estender esse desconto por bastante tempo ainda. Porque como eu disse. Eu tenho outras estratégias. A primeira estratégia é chamada LTV. Lifetime Value do cliente. É o tempo de vida de um cliente dentro da minha empresa. Um cliente que comprou o primeiro produto meu. Mesmo que empate. Mesmo que empate. Ele provavelmente vai comprar outros produtos. Eu tenho basicamente 7 mil pessoas que já compraram alguma coisa minha. Mas eu tenho 14 mil vendas feitas na Hotmart. Isso quer dizer que cada pessoa no mínimo em média comprou um segundo produto. Cada pessoa que comprou um produto meu comprou outro. Isso é muito. É muito bom. É muito valioso. É muito gratificante saber que a pessoa confiou de novo em mim. Quantos de vocês estão aqui. E já compraram mais de um produto meu. Então essa é uma mentalidade que a gente tem que ter. Você não está dando um tiro só. Você está criando um negócio de longo prazo. Você não vai criar um sample pack para simplesmente fazer uma grana e sumir. Pode ser. Pode ser a sua estratégia. Não tem problema. Não está errado. Mas eu acho que é possível você criar um negócio mais de longo prazo. Criar um. Depois criar outro. Depois criar outro. Daqui a pouco você está com 4, 5 produtos rodando. Pingando todo mês na sua conta. Eu não vou falar que vai ficar dando rios de dinheiro. Mas vai pingando todo mês. Todo mês. Vai todo dia pinga. Todo dia pinga alguma coisa. Olha lá. Quanta gente aqui já comprou 2, 3, 4, 5 produtos meus. Porque eu invisto nesse relacionamento de longo prazo. E tem produto baratinho. De 7 reais. De 19 reais. Eu tenho produto de 2 mil. Aí o cara vai ficando aqui. Vai se relacionando. Então. Essa é a primeira estratégia. LTV. A segunda estratégia. Que a gente pode plugar no nosso negócio. Eu vou falar nos próximos slides. É uma coisa que a gente chama de upsell. Upsell. É você vender. Alguma outra coisa. Para o cara que acabou de comprar. Ele acabou de comprar. Ele. Deu uma descarga de dopamina no cérebro dele. Ele está em êxtase. Porque comprar faz isso. É gostoso. Sabe quando você vai no McDonald's. E aí você pede um Big Mac. E um combo lá. Sei lá. 20 reais. 30 reais. 50 reais. E aí a menina fala assim. Quer uma batata. O dobro do tamanho. Por mais 1,50. É uma decisão. Que a gente chama de no brainer. Você nem pensa. Você fala. Tá bom. Me dá essa porra dessa batata aí. Por mais 1,50. Você sabia que o McDonald's lucra mais no upsell. Do que no Big Mac. Que o Big Mac quase empata. O Big Mac não dá lucro para o McDonald's. Ele trabalha numa margem tão pequena. Para empatar. Para ele ganhar nas outras coisas. Ganha na batata. Ganha no refrigerante. Eduardo. Contratar. Sound designers. Para produzir produtos para o seu negócio. Acho que você pode fazer sociedade. Parceria. Contratar. Vai sair caro. O trabalho por hora dos caras. Não sei se valeria a pena. Para você e para ele. Mas você pode propor parceria. Fala. Cara. Estou aprendendo a vender. Você sabe produzir. Vamos fazer uma parceria aqui. E vamos junto. É legal. Então. Outra coisa de upsell. Sabe quando você está no supermercado. Você fez a sua compra. Comprou sua caixinha de cerveja. Seu saquinho de carvão. E aí você está lá. Naquela filinha. Tem um. No caixa. Tem um mini corredorzinho. Assim. Cheio de chiclete. Chocolatinho. Tudo por 5 reais. 3 reais. Bala. Bombom. Está tudo ali. Na sua cara. O negócio fica ali. Você fica na fila. O negócio está aqui. Na sua cara. Isso é upsell. É uma coisa que você não estava pensando em comprar. E você fala. Só uns 50. Deixa eu pegar. Vai. Foda-se. Pegar um trident aqui. Você nem olha. Isso é upsell. E o supermercado faz isso já. Estratégicamente. Para você gastar um pouquinho a mais. Então a gente pode criar a estratégia de upsell. Geralmente quem compra um produto meu. No checkout tem lá um negócio assim. Oportunidade única. Você acabou de levar ao banco de presets. Você quer levar mais sei lá o que. Por 30 reais. Está ali. Ele só tem aquela chance de comprar. Não vai estar em outro lugar. Disponível. É um outro produto que eu criei. Só para colocar como upsell. Então. A cada 100. Que compra um banco de presets. A 100 reais por exemplo. 20 vão comprar um outro upsell de 40 reais. Então. 20 vezes 40. Dá 800. E 100 vezes 100. Dá 10 mil. Então ao invés de lucrar 10 mil. Eu vou lucrar 10 mil e 800. Mas é 800 que eu não paguei nada. Eu não investi nada para vender esses 800 a mais. Então. Essas são duas estratégias. Primeiro é o LTV. Segundo é a estratégia de upsell. Como você lida com seus direitos sobre PEC pós-venda? Ainda mantém alguma ligação? Direito? Não. É 100% royalty free. O cara pode usar. Ele só não pode vender. Eu mando um termo. Que eu escrevi. É um termo de direitos autorais. Que ele pode usar como ele quiser. Eu dou o direito dele usar. A vontade nas músicas dele. Lançar a música dele como ele quiser. Ele só não pode vender. E nem piratear. Que aí é crime. E falando em pirataria. Alguma. O Rodrigo perguntou. E a cultura da pirataria que tem no Brasil hoje. Atrapalha muito? Rodrigo. Essa cultura atrapalha muito. Não só no Brasil. Mas no mundo. O gringo pirateia mais que o brasileiro. Mas a minha mentalidade sobre isso. É seguir trabalhando. Porque existe pirataria? Existe. Mas existem. A gente não pode esquecer. Que o mundo não é feito só de filha da puta. O mundo tem muita gente honesta. Tem muita gente que quer valorizar o seu produto. Que não quer comprar coisa pirata. Que não quer baixar coisa pirata. Que quer. Que ele acha justo. Se eu oferecer um sample pack lá. Tá R$79. Às vezes o cara não quer perder tempo. Em R.U. Tracker. E ficar vendo. Se vai ter. Se não vai ter. Ele vai e compra. É claro que chega uma hora. Que pirateia bastante mesmo. E isso potencializa as perdas. A gente sofre muito com isso. Lógico. Mas a minha mentalidade. É. Não me preocupar com isso. Porque eu foco nas pessoas boas. E sempre tem gente boa. Comprando coisa. Que tá disposta a comprar. Tá disposta a fazer o certo. Então. É uma questão de mentalidade. Isso também. De você. Não se deixar abalar. Por pirataria. Cara. Minhas coisas são pirateadas. E isso. Tem um lado muito negativo. Mas tem um lado positivo também. Se tão pirateando. É porque é bom. E outra. É. Meu banco de presets. Não vi pirateado ainda. Mas deve tá rolando nos grupos aí. Sei. Certeza que deve tá rolando. De qualquer forma. Às vezes. Um cara que. Não ia comprar. Teve acesso. E falou. Porra. Esse cara. Esse banco é do caralho. Deixa eu seguir. Isso. Aí o cara começa a me seguir no Instagram. Aí de repente. Ele vai entrar numa mentoria. Ele vai comprar uma outra coisa. Então. Mesmo que é ruim. É bom. Sabe. A pirataria. Mesmo que seja ruim. Te arregaça. Mas ainda assim. Tem um lado bom. Eu uso Linux. Softs livres. E plugins gratuitos. É isso aí mano. O que você acha. Vale a pena fazer um Taster Pack. A gente vai falar disso na parte de estratégia. Vale sim. Então vamos falar um pouco agora. Da estrutura do negócio. Acho que quando a pessoa tá começando a produzir. Ela pirateia mais. Tipo. A insegurança de saber se vai fazer aquilo na vida mesmo. Se vale a pena investir e tal. Mas naturalmente. Depois a pessoa acaba querendo valorizar mais os produtores. Sim. Sem dúvida. E quem é sugador. Vai ser sugador. Esse cara nem vai ser seu cliente. Ele nem ia ser seu cliente. Ele só baixa porque tá disponível. De qualquer forma ele não ia comprar. E tem o cara que. É. Que tá no início. Ele não tem dinheiro. E ele tá conhecendo. Mas chega uma hora. Que quando eu comecei. Era tudo pirata. 100% pirata. 100% pirata. Hoje. Eu sou 90% original. Plugins e tudo. Não vou ser hipócrita. Que é 100%. Porque eu tenho ainda. Algumas coisas instaladas. Que não são originais. No meu computador. Como por exemplo. Ela é full tool. Mas eu já vendi tanto serum. Pro Steve Duda. Que olha. Ele deveria me dar. Ela é full tool. Eu tenho ela é full tool. E dois. Três plugins aí. Que estão desde muitos anos atrás. E. Eu não comprei. Confesso. Mas. Samples. Essas coisas aí. Eu já deletei muita coisa. Eu procuro comprar mesmo. E. Você tem uma outra relação. Com o negócio que você compra. Então vamos lá. Cenário ideal. Para a estrutura do seu negócio. Presta atenção. Que agora a gente vai começar. Na parte prática. Aqui em galera. Primeira. Você vai precisar. Precisar de três coisas. De uma loja virtual. Ou um website. Algo que. Você precisa colocar o seu produto. Em algum lugar para vender. Você não vai vender somente. Através de Pix. E mandando por e-mail. Você tem que ter uma estrutura automática. Que entregue automaticamente. Isso pode ser uma loja virtual. Ou pode ser um website seu. Você precisa de um gateway de pagamento. Que é o famoso checkout. E a gente tem várias opções. E. É interessante. Para uma parte de estratégia. Um pouco mais avançada. Um sistema de e-mail. Para você se relacionar com as pessoas. Por e-mail também. Mas. Num primeiro momento. Pode não usar. O slide ficou uma bosta. Né. Mas eu fiz correndo isso aqui. Galera. Quis entregar o máximo de valor. Na mensagem. E não no design. Então. Perdoem o design bosta. Mas o que interessa. É o conteúdo aqui. Primeiro. Nem eu estou entendendo. Tanta bagunça. Que está nessa merda. Deixa eu colocar aqui. Vou até pintar aqui. Para ficar um pouco. Menos pior. Vantagens. Verde. Desvantagens. Aí. Vantagens. Já melhorou um pouquinho. Já deu uma melhorada. Vou pintar o website aqui. De amarelo. Pronto. Já ficou melhor. Aí. A gente pinta aqui. O plataformas prontas. De azul. Aí. Nossa. Já deu uma melhoradinha. Né. Então. Primeira coisa. Website. A gente tem. Plataformas prontas. Que são lojas virtuais. Tem a Shopify. E tem a Send. Send. Ou. Ambas. São gringas. Mas dá para vender no Brasil. Eu nunca utilizei. Mas. São muito legais. Por que? Ela te dá template customizável. De loja. Virtual. Você põe os seus samples. Seus packs lá. Bonitinho. Ele te dá um check out. E ele te dá um sistema de e-mail marketing. A desvantagem. É o preço. Ó. 29 dólares por mês. A Shopify. Send. Ou. A partir de 15 dólares por mês. Não é muita coisa. Mas. No começo. Para. Algumas pessoas. Dá para começar de um jeito mais enxuto ainda. Ó. Já usei Shopify. Bem simples de usar. Então. Eu até pensei em usar uma dessas. Assim. Mas. Eu quis manter tudo no meu site mesmo. Para ter total controle. Lá. É muito bom. Que você já tem tudo. Está tudo pronto ali. Fácil. Então. Shopify. Eu. Talvez. Usaria Shopify. É interessante. Acende. Não. Não pesquisei muito. Mas. A Shopify. Eu dei uma olhada. Dá para. Dá para. Fazer bastante coisa. Dá para fazer. Upsell. Automático. Estratégia de upsell. Dá para fazer bundle. Que são os combos. Então. Dá para fazer muita coisa interessante. Nessas plataformas. Ah, até esqueci de falar dos bundles Aqui Flash Sale, Bundle e Upsell Então eu falei do Upsell Flash Sale são as vendas Promoção Relâmpago 50% Aqui que vende bastante E os bundles você vai dar um descontão para a pessoa comprar Dois ou três produtos de uma vez Isso aqui potencializa bastante Aí a gente tem os Website Builders Um bagulho que constrói Website para você Muito famoso, tem o Wix, tem o Squarespace Tem o Weebly, tem o WordPress E o Elementor, que na verdade O Elementor é um template É um tema para o WordPress, que é o que eu uso Todos eles tem um preço, varia Tem opções gratuitas, até Depende do plano, nem coloquei aqui Mas você pode criar um site no Wix No Squarespace, tem template De loja virtual também Para você fazer Vantagem, customização e preço Geralmente essas opções aqui são mais baratas Por exemplo, essa que eu uso Que é o WordPress com o Elementor O Elementor é 49 dólares por ano Esse negócio, esse tema WordPress você paga o domínio uma vez E hospedagem, aí você vai pagar Sei lá, 14 reais por mês de hospedagem E domínio você paga a cada três anos Tipo, 50 reais, 100 reais A cada três anos Pelo domínio Então eu acho que aqui é a opção mais barata Mas a mais trabalhosa Também que exige um pouco de habilidades Desvantagem Quando você usa essas paradas aqui Você vai precisar de um outro check-out E o sistema de e-mail marketing Que também não vem Então você vai ter que ter separado Um sistema de e-mail marketing e um check-out Que eu uso a Hotmart Que eu já vou falar sobre ela Que é do caralho Hotmart eu acho muito foda Aí a gente tem As plataformas All-in-One Que são aquelas que oferecem tudo Como por exemplo Lead Lovers Que é brasileira Builderal Brasileira também E G Digital também é brasileira Eu já usei Lead Lovers Muito tempo atrás No Lead Lovers Você tem páginas drag and drop Facinho de construir Você constrói funil fácil Tem o sistema de e-mail integrado Então dá para criar funis de marketing ali Funis de relacionamento Uns negócios bem legais RD Station entra aqui também É bem lembrado Que aí já é mais top RD Station já é um pouco mais caro Mas é do caralho Aí já é um pipeline de clientes É um negócio bem foda Assim Que no futuro vale a pena Dá para começar sem isso aqui Vantagens E-mail Já tem sistema de e-mails Página fácil de criar Você cria funil Tem página Página de obrigado Página disso Página de conteúdo Você pode criar várias estratégias Então tem muitas coisas Desvantagens Cara Talvez o preço Lead Lovers Acho que é 150 reais por mês Builderall É bem barato Builderall Não sei quanto que é RD Station é mais caro G Digital Deve estar uns cento e pouco Também por mês Então Para um negócio Vale a pena até Então você pode escolher Se você quer uma plataforma pronta Que você não vai ter que se preocupar Com nada Shopify 29 dólares por mês Vai dar uns 150 pila Ou Lead Lovers Aí você vai precisar De um checkout Que é Hotmart Que é gratuito E aí você tem O gateway De pagamento Na Lead Lovers Nesse valor Já tem domínio Ele dá um domínio dele Você pode usar Rodrigo Lute .leadlovers.com Vai ser mais ou menos isso Não é .com Não é o Seu nome .com .br Mas ele te dá Um domínio deles Beleza Cadê a porra Da cor aqui Sumiu Ah tá bom Vai Tá horrorosinho Mas Desvantagens da plataforma São a questão de migração Para outra Plataforma Ou serviço Não sei O que você quis dizer Então gateway de pagamento As lojas virtuais Shopify Send Ou já tem Ou já tem Então você não precisa de check out Ele já tem o check out dele Nos sites próprios Ou Mesmo que você vai fazer Pelo all in one Aqui Ou pelos websites Ou pelos websites Wix Quarespace Elementor Aqui você vai precisar De um check out Pode ser PagSeguro Pode ser Cielo Pode ser Mercado Pago Paypal Hotmart Eu posso dizer Que tudo isso aqui É muito ruim Hotmart É do caralho Por que é muito ruim Paypal Sei lá PagSeguro O cara paga Ele pagou Ele passou o cartão A compra vai ser aprovada Depois de 10 horas 24 horas E o cara fica louco Para receber o negócio Na hora Fica te mandando e-mail E enchendo o saco Ali Que não recebeu E pede cancelamento Pede reembolso Chargeback Liga no cartão Fala que foi fraude É uma bosta Agora a Hotmart É do caralho Hotmart É Eu amo essa empresa Trabalho com ele Desde o início Eles comem 10% Do seu Tudo que você vender Mas Se o cara pagar em 12 vezes Você recebe a vista A compra é imediata Eles entregam O produto Se você quiser Oferecer Além do Do pack Aulas Eles te dão Uma área de membros O cara recebe É Vocês já compraram coisa minha Vocês sabem como que é Comprou Pagou Já recebe login Senha Para uma plataforma Lá tem os vídeos Tem os downloads Tem tudo lá Bonitinho Então E é gratuito E o Hotmart Ele te dá também Algumas páginas Simples Para você criar ali Mas Nada muito elaborado Mas você pode começar Ah Não tem dinheiro Para começar Começa só com a Hotmart Cadastro Cadastro um produto Lá na Hotmart E boa Então A Hotmart É a minha Principal Recomendação É um Checkout Que funciona A entrega É automática O cara recebe na hora O cara tem Infinitas Opções De pagamento Se o cara Estiver no Chile Ele paga Na moeda do Chile Peso Chileno Você recebe aqui Em real Ele recebe Você recebe na hora Mesmo em compras parceladas Tem um prazo De 30 dias ali Para você sacar Sua grana Mas Mesmo que o cara Pagou parcelado Você já recebe ali Até R$1500 por mês Você não precisa De CNPJ Então você já pode Começar já Não precisa ter CNPJ Para sacar Até R$1500 por mês Depois disso Você abre um MEI Tem uma estratégia Massa De recuperação De boleto O cara que emite O boleto A própria Hotmart Vai mandar uma série De e-mails Para esse cara Para ele pagar O boleto É gratuito Tem algumas páginas Simples Para você criar Lá Por exemplo Perception Ele começou a vender O banco de presets dele Ele não fez nada De estrutura Ele cadastrou na Hotmart E mandou o check out Para a galera Ele não fez anúncio Não fez nada E vendeu bastante Então Para quem está começando Com pouca grana É a opção ideal Porque você não vai pagar nada Você só vai pagar Sobre o que vender Mano Seus conteúdos Estão a venda Estão abertos Para a venda De afiliados Na Hotmart Não estão Cara Eu não trabalho Com afiliados Faz muitos anos Já A gente Tomou essa decisão Porque eu tive Eu tive muita dor de cabeça Com afiliado Na verdade Os afiliados Me sacaneavam muito Porque as estratégias Eram muito bosta Que eles faziam Os caras ranqueavam Um site Acima do meu E aí Na verdade Eles ficavam Roubando as minhas vendas Então eu parei Com afiliado E aí a gente tem O email marketing Que não é absolutamente Necessário no início Mas para estratégias De venda Mais interessantes Mais avançadas É aqui que está o ouro Galera No email marketing Email marketing É o jeito Mais Poderoso De vender Ainda Hoje em dia As pessoas acham Que o email morreu Mas não morreu não As minhas maiores vendas Vêm do email Essas 86 vendas Que eu tive aqui 80 vieram de email Então o email vende muito Vocês estão aqui Por causa de email Provavelmente Alguns instagram Mas a maioria Por email Então o email marketing Vende muito É muito importante Numa estratégia Mais avançada A gente tem algumas opções De email marketing Por exemplo Na leadlovers Tudo em um Você já tem o email marketing G digital Builderall Na Como que chama lá Que vocês falaram RD Station Também tem O negocinho de email Você pode mandar emails À vontade Lá pra sua lista Tem o active campaign Que é o mais top Você pode fazer Funis de email É o que eu uso Mais fodido Só que é caro pra caramba E tem o mailchimp Que é uma opção gratuita Até 2 mil contatos Então o mailchimp É uma opção Pra quem está começando É bom também Você pode fazer Campanhas de email marketing Ah mas como assim Email Eu não tenho email De ninguém Calma Tá muito acelerado Como que é a minha estrutura Hoje aqui Aqui na minha empresa O meu site Pmeexperts.com.br É em WordPress Com o template Elementor Então eu pago 49 USD por ano A minha entrega Dos produtos E área de membros Tudo eu faço Pela Hotmart E email Eu uso O active campaign Mas isso aqui é uma estrutura Que eu não comecei com ela Só comecei com Hotmart E Lead Lovers E Lead Lovers Na época Porque eu não vendia Só presets Eu vendia cursos Então RD com API configurada Na mão Acho que não tem pra ninguém É RD é top Só que já começa A ficar mais complicadinho E agora vamos falar De estratégia de vendas Então Da estrutura Tá tranquilo Até aqui galera Vocês estão perdidos Já Então Algumas opções Tô começando do zero Sem dinheiro Começando do zero Zero Sem grana nenhuma Só Hotmart Faz um check out Na Hotmart Você pode Anunciar direto Pro check out Levar a galera Direto pro check out Tá Uma página bonitinha Lá Ele cria Ele tem uma pagininha Lá É bem Deixa eu ver se eu acho Aqui Por exemplo A do Perception Vocês estão vendo Minha tela Não né Serum Deixa eu ver aqui A do perception Só o slide Né Peraí Acho que ele tirou Peraí Ixi Acho que ele tirou Do ar Parece Silent Deixa eu ver Acho que é o Soundcloud Que não tá deixando Peraí 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 Deixa eu compartilhar Minha outra tela Aqui Compartilhar tela Safari Safari Vocês estão vendo A tela do Perception Aí Do Silent Psytecno Então Então Isso aqui é uma página Que o próprio Hotmart Te dá Olha que simples Que ele fez Você queria um Checkout Zinho lá Colocou um vídeo Aqui Uma descrição 4 pads 5 baseline Pá 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 89 e 90 Ele já tem um nome Perception Colocou algumas coisas Aqui Já tem umas avaliações E tem Outros Coisas Desse Desse Autor Que tem Esse aqui é o de Serum Que ele deve ter tirado Do ar Então tá aqui A pessoa Clica em comprar Já cai no Checkout Então isso aqui A Hotmart Te oferece Ele criou do jeito Mais simples possível Não criou nem o Checkout Builder Que é o Checkout mais Mais certinho E tal Ele criou do jeito Mais simples E vende Então isso aqui É a estrutura Mais simples Que você pode ter Tá Isso aqui É a estrutura Mais Pra quem tá começando Dá pra vender Também Tá Não fica pensando Que Nossa Não vou conseguir vender Por causa disso Vende também Beleza Ah já tô Eu tenho uma grana Pra investir É Cara Aí você pode Ver se quer Ou criar Uma loja virtual Que já existe Cadê Tipo Shopify Talvez seja Uma opção Mais simples Mais fácil Em termos de habilidade Ou talvez Se você tiver Um pouquinho De habilidade De construir um site No WordPress Com Elementor Eu acho que aqui Você tem A maior possibilidade De design De edição E é um negócio Seu né Você não tá Construindo o seu negócio Num terreno alugado Shopify não é um terreno seu É um terreno alugado Aqui é um terreno seu Você tá construindo O seu negócio No seu terreno Se o Shopify Amanhã Falar Ó Agora não é mais 29 dólares por mês É 90 dólares por mês Aí você tá Fudido né Você vai ter que Migrar tudo Achar outra Começar tudo do zero Aqui não É um terreno seu E você tem Total liberdade De mudar De fazer a cor Que você quiser Mudar do jeito Que você quiser Só que E é mais barato Só que dá mais trabalho Só que também Galera Eu aprendi tudo Sozinho Isso aqui Você põe no YouTube Lá Tem vídeo ensinando tudo Eu Eu sou o cabaço Com esses negócios De site Assim Eu fiz tudo sozinho Aprendi tudo sozinho Elementor Wordpress Tudo Tudo eu fiz sozinho É só ter vontade Nunca Precisei fazer um curso Eu vou lá e faço Hoje eu faço minhas páginas Aqui no Wordpress Com Elementor Top Põe lá o botão Que leva pra Hotmart Aí eu ponho um botão Que leva pra aquele Checkout da Hotmart E já era A pessoa compra na Hotmart Recebe automaticamente A Hotmart Vai entregar o produto Pra pessoa Se ela tiver problema Ela vai entrar em contato Com o suporte da Hotmart Vai ter uma equipe lá Pra atender a pessoa A pessoa comprou E eu não tenho mais problema A Hotmart cuida de tudo Então é do caralho Trabalhar com a Hotmart Shopify não tem Hotmart Então Se você tiver Zero grana Vai na Hotmart só Se você tiver Um pouco de grana Mas Não tá na pegada De aprender De De querer construir sites Essas coisas Vai na É Shopify Agora Se você tá na pegada Ou tem dinheiro pra pagar Pra alguém fazer pra você Construir um site seu Bonitinho Eu tenho um cara Que cobra 700 reais por página Por exemplo Eu peguei o contato Esses dias Ele vai construir Bonitinho Aí você paga pra ele Um pouquinho a mais Pra ele já configurar O seu domínio Hospedagem Vai ser o seu terreno Ali Tudo seu Aí você pode usar O MailChimp Também Você já vai entender Pra que usar O sistema de e-mail A gente não falou Até agora Então até agora A gente vai falar De estratégia De venda Beleza Bom A gente pode A gente vai utilizar Dois tipos De estratégias De venda As estratégias Orgânicas E as pagas Estratégia orgânica Ela não tem custo De dinheiro Mas tem custo De tempo E de esforço Então é custo Baixo De dinheiro E resultado Lento Porém Você não investe dinheiro Resultado é lento O custo é baixo Mas funciona Coloquei PR Aqui Tá errado Como que funcionam As estratégias Orgânicas Você pode trabalhar Com afiliados O que é afiliado? Tem pessoas Que só trabalham Com isso São vendedores Da internet Especialistas Em Vender produtos Você vai pagar Pra eles De 30 a 50% De comissão Existem Milhares De afiliados No Brasil Assim que você Cadastra o seu produto Na Hotmart Você já abre Pra afiliado E eles já te descobrem Porque eles estão Caçando o produto O tempo todo E aí eles podem Começar a vender A cada 100 afiliados Que você tiver Um vai fazer venda Então é uma coisa Que depois você Tem que estudar Um pouco mais Desse mercado Criar relacionamento Com os afiliados Como se fosse Uma equipe de venda Só que você não tem Relação nenhuma com ela Mas é uma coisa legal Tem gente que lucra Bastante com Com afiliado Instagram É uma estratégia orgânica Postar no Instagram Ah, mas eu não tenho Seguidores Calma Todo mundo Começa do zero Facebook Apesar de muita gente Achar que o Facebook Morreu Não morreu nada O Facebook Só está se transformando Mas funciona muito Eu vendo muito Pelo Facebook YouTube Ah, mas eu não tenho O canal do YouTube Você vai criar O seu canal Para de reclamar A toa Você vai criar O seu canal Comecei o meu do zero Também E olha que o meu canal Nem é bombado É super Super humilde Meu canal Mas É Você pode criar O seu do zero Também Você pode ter um blog Também É fácil ter blog E postar no blog Blog é legal Viu Porque ninguém mais Usa blog Mas O meu blog Que está Jogado as traças Recebe 3 mil visitas Por mês E as vezes Alguém compra Um curso meu Que não tem nem Página de vendas Mais Tipo Síntese na prática Aparece uma venda De um cara Que comprou Um síntese na prática Um produto Que eu não anuncio Desde 2017 Porque ele entrou no blog Achou um link Lá do checkout E comprou Então blog É uma coisa Que é orgânica E vai ficando lá Vai ficando Se você escrever Bons artigos Bons tutoriais O negócio Fica lá pra sempre Gerando Gerando Visitas Gratuitas Então é legal ter blog E aí tem as estratégias Pagas Que elas Podem trazer Um alto resultado Um resultado Rápido Mas tudo isso Em potencial Porque se você Não souber Fazer o negócio direito Você vai queimar dinheiro Então tem que saber Fazer anúncio Legalzinho No Instagram No Facebook Pra vender bem Você pode fazer anúncios No Instagram No Facebook E no YouTube São três plataformas Aí No Instagram E Facebook É o mesmo anúncio Que você faz Ele já aparece Nas duas plataformas Automático Então são E aqui também Entraria O PR O que que é PR? É o ato de PR? Do Pintinho? PR é o Relações públicas Public Relations É o cara Que vai colocar Sua matéria Na House Mag O Salata Faz muito isso Pia É o piado interior Do Paraná Pode ver O Salata Sempre aparece Na DJ Mag House Mag Revista eletrônica Não sei do que lá Aparece assim Salata Lança Desafio Para produtores De música eletrônica São matérias São matérias em revista Que você vai conseguir Através de um PR Que é o Relações públicas E aí Ele vai escrever Uma matéria Sobre você Sobre o seu produto Que foi lançado Sobre E aí Claro que envolve Uma grana Não sei quanto que é Porque eu nunca fiz Eu gosto muito Do tráfego pago Eu uso as minhas Bases orgânicas Que são O e-mail O Instagram E o YouTube Mas O negócio Onde eu gosto Mesmo De investir É no tráfego pago Porque eu invisto E Traz dinheiro de volta Então eu invisto Bastante Eu já investi Muito dinheiro No Facebook Eu já dei muita grana Para o Zuckerberg Muita 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 Porque sempre volta E para mim Se eu estou investindo 50 reais E está voltando 60 Para mim já está bom Eu estou ganhando Eu não tenho Essa mentalidade Ah preciso investir 10 para voltar mil Não existe isso Tem que investir E aí você vai calculando Pô investi 100 Voltou 200 Está top Investi 100 Voltou 400 Está do caralho Investi 100 Voltou 150 Está ok Então Estratégias orgânicas YouTube Como que funciona Divulgar banco de presets No YouTube Você vai criar um canal O canal É interessante Que seja bem específico Hoje em dia Quanto mais específico Melhor Eu Não teria Se eu fosse começar Um canal hoje Do zero Eu criaria um canal Tipo assim Sound design Tutoriais de sound design Um outro Só de técnico Um outro Só de psytrance Uma coisa bem nichada Assim Então Você pode criar O seu canal Ah mas eu tenho Vergonha de aparecer Grava só a sua tela Ah mas eu não sei Gravar a tela Procura tutorial No YouTube Deixa você ser besta Ah mas eu não tenho Para de bobeira Para de bobeira É Eu comecei Com Com nada Nada Ah eu não tenho microfone Pô foda-se Depois você compra Grava do jeito que der Grava tela Grava Compra Grava com celular Se vira Se vira E aí você vai fazer Tutoriais Utilizando os elementos Do seu banco Faz tutorial Ó galera No meu banco Tem 100 presets Tem 10 baixos Hoje eu vou te ensinar A criar um baixo De técnico Muito louco Tá aqui ó Você faz isso Faz isso E faz isso A propósito Esse baixo Que você acabou De aprender É parte do meu banco De presets Tecno Skylight Que tá em promoção Eu vou deixar um Um voucher aqui Abaixo do vídeo Se quiser Clica aí Abaixo do vídeo Você vai clicar no link Vai cair na minha página E o cara cai na página Beleza Isso é estratégia orgânica Por que que a orgânica é lenta? Porque no começo Ainda não tem muita gente No YouTube Mas é uma coisa Mais de longo prazo Também Porque o vídeo Que tá no YouTube Ele vai ficar lá Pra sempre E aí você vai começando A pegar as mães Do YouTube Como ter mais visualizações E tudo mais Instagram e Facebook No Instagram Você vai ficar vendendo Todo dia? Não Você pode colocar Um tutorialzinho Mais curto De um minuto Você faz um Reels O Reels É onde as pessoas Vão te descobrir No Instagram Os Stories É onde você vai se relacionar Com as pessoas Elas vão querer saber Quem é você No Feed É onde você vai gerar Valor pras pessoas Então você não faz Muito tutorial Nos Stories Você gera valor Mais no Feed Nos Stories É mais relacionamento É trocar ideia Então às vezes Você põe um videozinho No Reels Lá De 30 segundos Dando alguma dica Do seu banco Ou mostrando Algum sample Alguma coisa Nos Stories Você põe os bastidores Pode ver que eu faço sempre Ó galera Olha esse sample Que tá saindo aqui Que louco É um arpegio Muito louco Aqui e tal Sempre faço isso Mostrando bastidores Bastidores Porque gera desejo Às vezes De vez em quando Uma oferta Já posto no Feed Lá Ó O banco tá disponível Me manda uma mensagem Aqui Pra receber o link Você pode postar Depoimentos Resultados Ó Fiz uma track aqui Só com Com os bancos Com os samples Do meu banco Olha que legal Não precisa vender É soft selling Né Você pode vender De uma maneira mais soft Assim Você Mostra os bastidores Como quem não quer nada Mostra o que você fez Mostra o resultado Mostra um depoimento Mostra Alguém usando Compartilha Alguém usando O seu preset Esse tipo de coisa Assim mais simples Tá No Facebook e Instagram Já no Facebook Você pode postar Tutoriais mais longos De 5 minutos 10 minutos No Face Rola muito isso E você pode pensar Mas ninguém assiste mais Facebook Mas aí você pode Impulsionar Esses tutoriais Ah mas eu não tenho audiência Todo mundo começa do zero Você cria audiência Resolvendo o problema Das pessoas Então quanto mais você ajuda Quanto mais você cria Conteúdo Que resolve o problema Das pessoas Elas vão te seguindo Por que você segue alguém Porque essa pessoa Ou é interessante Ou ela te ajuda A resolver algum problema Ela te ensina Alguma coisa interessante São estratégias De longo prazo O orgânico É longo prazo Então não adianta você achar Que hoje Você vai postar um tutorial No seu Instagram E vai bombar É difícil É longo prazo O negócio vai indo Vai indo Ganha um seguidor aqui Perde outro ali Mas a boa notícia É que você não precisa De uma mega audiência Para vender Principalmente se você Utilizar estratégias De tráfego pago Ou seja Os anúncios Uma outra coisa Que você pode fazer É relacionamento Com os artistas Manda o pack Para alguns artistas Pede para os caras Compartilharem Ah mas nossa Eu nem conheço Os artistas Pede para artistas Pequenos Está nos grupos Da PME lá Manda para alguns alunos Pede para os caras Compartilharem Alguns alunos Relacionamento Relacionamento com artistas Menores Falei do Relações públicas E Tráfego pago Que é O ouro São os anúncios É aqui que está O ouro do negócio Precisa escalar mesmo Crescer Ah não tenho dinheiro Começa no orgânico Começa no simples Começa com o checkout Da hotmart Depois você vai Escalando isso E Tráfego pago É o ouro É aqui que está O A mina de ouro Da internet Você vai investir Vai voltar Você vai reinvestir Vai voltar Você vai reinvestir Vai voltar E é claro Que você precisa estudar Isso aqui A gente estuda Isso aqui Sempre Eu e o Pando Que é o meu gestor De tráfego A gente está sempre Em todos os cursos E os caralho E tudo que é curso Que tem A gente está Em comunidade Tem um curso O Pando me manda Eu compro Porque isso aqui É onde está O ouro do negócio Tem que manjar Qual que é a estratégia Mais simples Que você pode começar Já a fazer Primeiro você vai criar Uma conta de anúncios No facebook Ah eu não sei Criar conta de anúncios Entra no google E você vai digitar assim Como criar Uma conta de anúncios No facebook Aí vai aparecer Um resultado Você clica e lê Aí você vai aprender Como que cria Uma conta de anúncios No facebook Não tem nada de mistério Aí você vai criar O seu primeiro anúncio Ó Pode ser uma imagem Pode ser um videozinho Ah mas eu não sei Fazer vídeo animadinho Assim Você grava a tela Do seu computador Faz do jeito que der Não dá para esperar A perfeição Para entrar no negócio Ah mas já tem uma graninha Entra no fiverr.com E paga para alguém Fazer para você Isso aqui O cara vai cobrar 10 dólares 20 dólares Sei lá Para fazer um negócio desse Entra no freela.com O cara faz um Anúnciozinho de 60 segundos Você manda um trecho Da track para ele Ele faz um negócio assim Ah eu não tenho essa grana Grava um vídeo seu Com o celular Galera Tá no ar O meu banco de presets Tecnopsychedelics Volume 1 Vou colocar alguns aqui Para você ouvir Se liga só Se liga nesse preset Aqui ó Pesado né Ó Clica no botão Abaixo do vídeo Aqui E você vai cair lá Na minha página Você vai ler Todas as informações Te vejo lá Beleza É nóis Pronto Faz assim Celular Vídeozão Do jeito que der Tá Não tem desculpa O anúncio mais simples Que você vai fazer Essa estratégia mais Simples Colocou um videozinho Faz um anúncio Direcionando Para a página de vendas Isso é o simples É venda direta É o que todo mundo faz Anúncio Página de vendas Comprou Comprou Não comprou Beleza Esse é um tipo de anúncio Que vende Só que você pode Ah eu não sei fazer anúncio Sabe o que dá para fazer Sabe o botão Impulsionar Do Instagram Aquele botão Ele pode Fazer vender Claro que não é A melhor estratégia Não tem segmentação Mas eu faço muito Eu tenho gestor de tráfego Mas eu faço isso direto Botão Impulsionar Se eu vejo Que tem um post Meu no Instagram Que bombou muito De comentários E salvamentos E tal Eu vou lá Impulsiono ele Põe 50 reais Lá 30 reais Para dar uma bombada Ainda mais Porque pode ver Que os meus posts Geralmente Eles não são Só conteúdo Eles tem Alguma outra coisa Ele tem o post Mas no final Tem Se você quiser saber mais Me manda um direct Se você quiser saber mais É Entra no link Da minha bio Compra esse produto aqui Então eu impulsiono sempre Eu sempre impulsionando Esses impulsionamentos Atraem seguidores Atraem muito seguidor Quando você impulsiona um post Vem muito seguidor novo Tá E para quem que você vai anunciar isso aqui? No começo Você ainda não tem públicos Você não tem os seus públicos No Facebook Depois você vai ter Os seus públicos No começo Você vai anunciar Para pessoas que curtiram Tem interesse em Tech House Tem interesse em Ableton Tem interesse no Logic Tem interesse na Native Instruments Tem interesse No No Gabi No Fischer Pessoas O que um produtor de música eletrônica Se interessa? Por plugins Pelas músicas E aí você cria uma segmentação No Brasil A idade O sexo O gênero Que você produz Que você está vendendo o negócio E vai anunciar para essas pessoas Elas vão cair e vão comprar Algumas vão comprar Ou poucas Mas algumas vão comprar E aí você começa a ver Pô Esse é o anúncio direto Eu estou investindo 60 reais Está voltando 100 Tá beleza Então Vou manter Agora Tem estratégias mais avançadas Tem outras estratégias melhores Como por exemplo O remarketing Você faz o anúncio O cara caiu na sua página Quando ele cai na sua página Ele não comprou Vai aparecer outros anúncios Para ele Aquilo fica perseguindo o cara Então você mostrou o negócio Ele não comprou Vai aparecer outros Como que você sabe? Como que você organiza isso? Porque tem uma coisa do Facebook Chamada Pixel E você vai instalar Dentro do seu site O Pixel Qualquer site dá para instalar É um código que o Facebook te dá E você vai colocar aqui no seu site Esse código ele marca A pessoa que pisou no seu site A pessoa pisou no seu site Ela está marcada E aí ela vira um público seu Ela começa a preencher um público seu No Facebook Então você começa a ter um público De todas as pessoas que pisaram no seu site E aí você faz anúncio só para ela Aí você pode fazer um anúncio de remarketing Não tem vídeo assim? Você pode fazer assim Opa, beleza? Aqui é o Juliato E cara, eu vi que você entrou no meu site Lá Você está interessado no banco de presets Tecnopsychedelics Mas você por algum motivo não comprou Ó Clica no botão que está abaixo desse vídeo aqui Eu estou te dando um voucher De 10% de desconto Se você comprar agora, beleza? Então ó Clica no botão aqui A gente se vê lá É nóis Isso é um remarketing Aí você pode dar um voucherzinho de desconto Para o cara Por exemplo Ele entra e compra Se ele não comprou Aparece outro Se ele não comprou Aparece outro Aparece um vídeo assim Ó Você já viu o meu banco de presets Se liga nessa Nessa track aqui Que foi feita com o banco E assim vai despertando cada vez mais Estímulos Despertando cada vez mais O desejo do cara Então Isso aqui é uma estratégia Que começa a potencializar muito O seu investimento Então Você investe tipo 10 reais por dia aqui Está vendendo um por dia Por exemplo Aí você está investindo Mais 10 reais por dia Aqui Aqui vende mais 2 Então Aqui é que está o ouro É o remarketing Isso aqui ainda é uma estrutura simples Como funciona o upsell Isso aqui eu mostrei Porque é um anúncio Que está aparecendo muito Para mim Esse do tech house Não para de aparecer Para mim Esse anúncio E se um anúncio Não para de aparecer Para mim É sinal O que é sinal isso? Que o cara está gastando muito dinheiro No facebook No instagram E se ele está gastando muito dinheiro É sinal Que ele está faturando muito dinheiro Porque ele não é trouxa Então ele está faturando muito E está gastando muito Está reinvestindo Então é sinal Que isso aqui está dando muito dinheiro Para ele E aí a gente tem os upsells Por exemplo Olha o cara Olha quanto custa 252 reais em reais Ah não De 252 por 170 Esse banco de presets aqui Promoção Se o cara comprou No momento em que ele comprou Você já oferece um bundle Para ele Com mais 3, 4 produtos Com 46% de desconto Em todos os Ah você acabou de comprar Esse aqui por 170 Leva o pacote inteiro A porra toda do site Aqui por mais 300 A cada 10 que comprarem Isso aqui Um ou dois Vão comprar esse Agora pensa Se você vendeu 10 a 170 Dá 1700 2 vezes 300 Vamos supor que custe 300 Esse dá 600 Olha quanto você aumentou De 1700 Você colocou mais 600 reais Sem fazer esforço Isso aqui é automático E aí a gente tem estratégias De relacionamento Isso aqui já é um funil Mais avançado Para quem tem O e-mail marketing Por exemplo Você vai oferecer Um Alguém falou aí Da amostra grátis Você vai oferecer Um free sample pack Você vai oferecer lá Seu sample pack Tem 110 Tem 600 Presets Por exemplo 600 samples Você vai fazer um 60 samples Gratuitos Então você vai falar Que é um Taster pack Alguma coisa assim Free sample pack Aí Você vai criar uma página Que a gente chama de Landing page Ou opt-in É landing page Que tem o campo de e-mail Eu uso muito isso É uma página simples Você cria ali Pá Pum Na Lead Lovers Tem modelos prontos Ali Você pode criar Isso aqui Uma estratégiazinha Mais avançada Aí nessa página Você vai colocar assim Sample pack Gratuito Coloque seu e-mail Para baixar Aí você vai jogar O tráfego Para essa página Você vai fazer anúncio Você vai gravar Vídeo no Instagram Ó galera Sample pack Free aqui Galera fica maluca Com isso Todo mundo quer baixar Ó Sample pack Free aqui Tá beleza O link tá aqui Você vai gravar Stories Você vai gravar Escrever no Facebook Você vai colocar em todo lugar E você vai fazer anúncio Você vai impulsionar o post Se você souber Já fazer anúncio No Facebook Instagram Você vai fazer anúncio Levando as pessoas Para essa página Para essa página aqui De opt-in Aí a pessoa vai cair Nessa página Vai colocar o nome E o e-mail Pum A hora que ela aperta Opt-in Ela vai cair nessa Segunda página aqui Que é a página de obrigado Que a gente chama Na página de obrigado Você já pode colocar O link Para download Ó Aqui tá o link Do meu Do banco de presets Que você baixou Agora tá Você pode clicar aqui E já fazer um download Nesse mesmo momento De forma automática Você já configurou Isso tudo Ela vai receber um e-mail Levando para essa página Aqui de novo Um e-mail assim Opa Deu tudo certo Com o seu download Clica aqui no link Abaixo Para você fazer um download Mesmo que ela já tenha feito Foda-se Você manda um e-mail também Caso ela tenha fechado A página Você manda um e-mail E fica lá salvo Para ela Só que Nessa página aqui Eu não deixo Essa página em branco Eu já faço Uma oferta aqui Eu falo assim Nessa página Galera Eu tô compartilhando Com vocês aqui Os bastidores Do meu negócio Galera Tô compartilhando Tudo aqui com vocês Do meu negócio Que é a estratégia Que Cara Que é tudo Que eu faço É isso aqui Toda a minha estratégia Tá aqui Tô revelando Para vocês Nessa página De obrigado Eu falo assim Parabéns Você Tá tudo certo Com o seu download Aqui abaixo Tem um botão Você já pode fazer Um download Mas você também Tá recebendo Por e-mail Beleza Então fica tranquilo Agora deixa eu te dar Um recado Quero te fazer Uma proposta Eu tô te dando 60 samples Do meu pack E eu espero Que você curta Você vai Sem dúvida Você vai curtir demais Porque esse pack Ele foi feito De modo muito especial Utilizando o XYZ E cara Esse pack Tá muito massa Só que isso Que eu tô te dando É apenas 10% Do pacote original Então eu quero te fazer Uma oferta Aqui agora Esse pacote original Ele custa 250 reais Mas se você comprar Agora nessa página Aqui que você tá Você vai levar 40% de desconto Você vai pagar Ao invés de 250 Você vai pagar Apenas 165 reais Você pode parcelar Em 12 vezes Dá 10,90 por mês Então é bem tranquilo Investimento bem tranquilo Ó Aqui abaixo Tem um botão Você já vai direto Lá pro checkout Beleza? Se ele comprou Ok Se ele não comprou Ele vai receber Um e-mail No dia seguinte Falando assim E aí João Beleza? Ó Espero que você esteja Curtindo o Semple Pack Isso aqui tudo de forma Automática Tá galera Você não precisa fazer Mais nada Depois que você Configurou isso aqui Uma vez Você só vai jogar Tráfego pra essa página Aí você vai mandar O e-mail E aí João Espero que você esteja Curtindo o Semple Pack Ó Só lembrando É O meu Pack Pronto O Pack Completo Ainda tá em promoção Tá? Tem um link Aqui nesse e-mail Aqui ó Clica nele Pra você conhecer O Pack Completo Comprou? Beleza Ele sai dessa Dessa lista aqui Não comprou? Ele continua aqui No dia seguinte Ele vai receber Outro e-mail Ó João Os 40% De desconto Que eu tinha dado No Pack Completo Vai acabar amanhã Tá? Então 24 horas Aí Você tem pra comprar Esse negócio Beleza No dia seguinte Dia 3 Ele vai receber um e-mail Falando assim Última chamada Cara É agora Ou nunca O desconto vai acabar Isso aqui tem que ser honesto Tá? Tem que ser íntegro Eu tô dando um exemplo De um desconto De uma estratégia aqui Mas você vai criar a sua E aí Se ele clicar Em qualquer um desses Opa O que eu fiz aqui? Se ele clicar Em qualquer um desses E-mails Ele vai ser direcionado Pra página de vendas Do produto Tá? Beleza? Se ele comprou Comprou o produto Ele vai receber Uma outra página Com um upsell Ó Já que você comprou Esse aqui Tem esse outro aqui O bundle De todos os produtos Aqui por 300 reais Você não quer levar junto? Aproveitar? Ah não Então beleza Obrigado Sim Então compra E aí vai pra página de obrigado Então isso aqui Já é uma estratégia Mais top Mais avançada Mas que cara Funciona muito bem Pra isso aqui Você vai precisar De uma página De um sistema de página WordPress e tal Um sistema de e-mail marketing Pode ser o MailChimp Que é gratuito Por enquanto Checkout na Hotmart Já era Aprende a configurar Isso aqui rapidinho Cria o seu sample pack Gratuito Cria o completo E vamos pra cima Então imagine só É um planejamento Bem conservador aqui No mês 1 Você vai ter um produto Vendendo a 100 reais Vamos supor que você venda a 20 O que não é muito É Nossa Não é Não tô pensando muito alto Vamos colocar os Pé no chão Você vendeu 20 Fatorou quanto? 2 mil Investimento Na estrutura Site Página Essas coisas Vamos colocar que você investiu 300 E você colocou 300 reais em anúncio A taxa da Hotmart Como você vendeu 2 mil Ele comeu 10% Comeu 200 Sobrou pra você 1.200 Primeiro mês Aí no segundo mês Você lança um produto novo O primeiro Continuou vendendo 20 vendas de novo Faturou 2 mil Aí você colocou um produto 2 a 100 reais também E ele vendeu 20 também Então Você faturou 2 mil Aqui e 2 mil desse Você continua investindo 300 em estrutura Só que agora Você investiu o dobro Em anúncios Você investiu 600 Como você faturou 4 mil A Hotmart Comeu 400 Sobrou pra você No segundo mês 2.700 Livre Mês 3 Você não conseguiu Lançar um produto novo Afinal É trampo Aí você lançou O produto 1 Você continuou Com o produto 1 Vendeu 30 Por quê? Porque você investiu Mais em tráfego Você aprendeu Dominou um pouco mais Então o produto 1 Você faturou 3 mil Aí você plugou um upsell De 50 reais Tô colocando uma conversão Bem ruim aqui Vendeu 5 De 50 reais E já no produto 2 Você também vendeu 30 E com um upsellzinho De 5 De 50 Você vendeu mais 5 Então você faturou 3 mil no produto 1 3 mil no produto 2 Mais 250 Aqui Mais 250 Aqui Deu 6.500 reais Você investiu Nesse mês Já um pouco mais Já apelou um pouco mais No tráfego Ó a taxa da hotmart Aqui não foi 400 Foi 650 Da hotmart Gastou mil em anúncio Sobrou pra você 4.700 Deixa eu ver se eu fiz a conta certa agora Peraí que eu acho que eu caguei aqui na conta Você faturou no primeiro produto 3 mil Mais 250 do upsell Segundo produto Mais 3 mil Mais 250 No upsell Deu 6.500 Menos 300 de estrutura Menos Mil de anúncio Menos 650 Da taxa da hotmart Deu 4.550 Com 2 produtos E 2 upsell E assim por diante Assim você vai escalando Ah, tá vendendo bem? Vamos aumentar mais o tráfego Ah, parou de vender? Diminui o anúncio Lança outro produto Imagine você tá com 4, 5, 10 produtos Rodando Ao longo de um No longo prazo Daqui a pouco você tá faturando 10 10 mil no mês 20 mil 30 mil Eu coloquei aqui O tema dessa live Como faturar de mil a 5 mil Porque eu sei que a maioria de vocês tá começando Mas é possível faturar muito mais que isso É exatamente isso Que eu vou ensinar Na minha nova mentoria Audio Business As aulas do Audio Business vão ser reunião tipo Zoom? Sim Então nessa mentoria, galera Eu quero te ensinar A criar um negócio completo Com toda essa estrutura que eu te ensinei aqui Mas é claro Com o meu acompanhamento E tudo mais detalhado Tudo muito detalhado Se você pegar o que eu te ensinei aqui hoje E colocar em prática Você já vai voar Mas nessa mentoria Suas chances de dar certo São muito maiores Eu sempre invisto em mentorias de negócios E é por isso que o meu negócio dá certo Se não fosse Se não fosse essas mentorias Sozinho Eu não teria conseguido De maneira alguma Fazer o que eu faço hoje E cada mentoria que eu invisto 5, 10, 20, 30 mil reais Volta mais Do que eu investi Então é sempre um retorno Muito bom Para o meu investimento Então na fase 1 Para quem não se sente muito capaz De produzir samples Presets Você vai fazer A certificação em Sound Design Você vai receber todos os cursos Todos os cursos Que a gente já lançou De Sound Design Com o Massive Com o Diva Com o Silent Todos os VSTs Que a gente já lançou Você vai receber nessa certificação E aí você vai escolher um E vai se comprometer Estudar pra cacete Até ficar bom nele Então tudo que você precisa De curso que a gente já lançou Você vai receber todos Todos Fase 2 Criação do produto e oferta Então nessa fase 2 A gente vai trabalhar Como escolher uma brecha de mercado Para se posicionar Como fazer pesquisa de mercado Como criar um produto Altamente desejável O que é uma oferta E como criar a sua Oferta não é preço Estratégia de precificação Eu vou te ajudar Na precificação do seu produto Na concepção do seu produto Eu vou olhar Vou dar feedback Falar Acho que está assim Acho que o preço está bom Acho que não está Com a minha experiência de mercado Fase 3 Criando a estrutura do seu negócio Então eu vou te ajudar A escolher Qual vai ser a melhor plataforma Como configurar uma conta Na Hotmart Como cadastrar o produto Como criar uma página de vendas E-mail marketing Eu vou te dar templates De e-mail Para você usar Estratégias multiplicadoras De vendas Upsell Downsell Campanhas de e-mail Fase 4 Estratégias orgânicas Estratégias de vendas Então eu vou te ensinar Como utilizar o YouTube Para gerar clientes De forma automática Como utilizar o Instagram E Facebook Para divulgar os seus produtos Espera que eu fiz merda aqui Estratégia de conteúdo Para YouTube Instagram Feed, Reels, Stories Stories e GTV Como criar uma lista de e-mails Como criar uma campanha De antecipação Que gera desejo Antes da compra Na fase 5 Estratégias de tráfego pago Isso aqui é uma parte Que é difícil É muito difícil Aprender isso aqui Do dia para a noite E a gente vai te ensinar O caminho das pedras Isso aqui É onde está o ouro Do negócio Então como configurar A conta de anúncio No Facebook Como criar os seus primeiros Anúncios de conversão Como criar anúncios Que geram seguidores E vendas Ao mesmo tempo Como criar um funil De vendas automático Então você pode ver Que tem postagens minhas Eu tenho postagens Que me geraram Mil seguidores A minha última postagem 30 ideias para Instagram Já trouxe 308 seguidores A minha postagem Estou começando a produzir Música eletrônica Mas não sei qual gênero Focar É uma promoção isso aqui Já me trouxe Oito seguidores Ainda não gastou nada Do orçamento que eu coloquei E trouxe Dezenas de mensagens Inbox Para entrarem No trial Do PME Club 14 dias gratuitos Depois vamos tornar clientes Então é uma postagem Que trai Cliente Seguidor Fã E aumenta o perfil E ainda dá lucro Então é muito foda E eu preparei alguns bônus Então o primeiro bônus É a certificação Mas eu fiz muito mal Esses slides mesmo Certificação em Sound Design O valor é 7,97 Você vai ganhar A imersão em Sound Design Com o Serum Que aconteceu essa semana Que foi brutal Quem estava na imersão Aí de Sound Design Foi do caralho Foi muito foda A imersão em Sound Design O Adriel estava Foram 3 dias 4 horas de live Por dia Foi insano Está tudo gravado Lá bonitinho Estratégias avançadas De tráfego pago Você vai ganhar Uma Masterclass Do nosso gestor de tráfego Isso aqui É o ouro Que ele vai te entregar A gente investe muito Em consultoria Mentoria e cursos Para aprender O que a gente aprende Do nosso mercado E ele vai te ensinar Isso na prática O checklist de lançamento Um guia Para você lançar O seu produto Sem errar em nenhuma etapa E como transformar O seu Instagram Em uma máquina de vendas Que gera clientes Seguidores E lucro Tudo ao mesmo tempo Isso aqui galera É para quem quer Realmente criar um negócio O valor dessa mentoria É doze vezes de cento e noventa e cinco Ou mil novecentos e noventa e sete A vista O valor dela Inicial era cinco mil E eu resolvi Fazer essa primeira turma É a primeira turma Né Num valor mais reduzido É claro que é Não é um produto É mais Tão barato né Mas cara É uma mentoria de negócios Isso não Nunca é barato E essa está muito barata Eu Para você ter uma ideia Eu tenho um cliente Que me paga mensal Eu levei o negócio dele De De faturamento De três mil por mês Para mais de cem Por mês Faz mais de um ano Que esse cara fatura Mais de cem mil reais Por mês Com as Dicas Ele não deixa E eu não queria dar Essa consultoria E ele não deixa Mais eu sair Porque Eu dou ideia Para ele Todo mês Para ele faturar alto Com o negócio dele Eu vou deixar o link Aqui Ó Aqui está a página De vendas Do produto Para vocês olharem Doze vezes Acho que é Doze vezes De cento e noventa e cinco Eu coloquei Acho que deu um pouquinho A mais aqui Com Doze vezes De cento e Noventa e quatro Mais barato ainda Doze vezes De cento e noventa e quatro E pouco Eu redondei Para cento e noventa e cinco É claro Dois mil reais É um valor considerável Mas isso aqui É para quem Quer fazer um negócio Esse valor Pode retornar Para você No primeiro mês Então a ideia É que isso aqui Se pague Muito rápido Então galera Se você quiser A minha mentoria De negócios A hora É agora Eu vou te ajudar Passo a passo Na implementação Na criação De um negócio De samples E presets Que pode ser muito lucrativo Que pode te dar Um estilo de vida Bastante interessante É claro Que vai depender Do seu esforço Da sua dedicação Das suas habilidades Mas Eu sou relativamente Bom Em olhar para o mercado E visualizar estratégias Visualizar oportunidades Tanto para a minha empresa Como para outras empresas Que eu ajudo Eu ajudo uma comunidade Uma comunidade Uma comunidade Não Um grupo de whatsapp Com empreendedores da música Pessoas que tem curso online Essas coisas Eu estou sempre Ajudando essa galera A faturar mais E mais E mais Tenho clientes De consultoria Que me pagam por mês Para receberem conselhos E eu estou sempre Nos grupos Dos pica Do Brasil De marketing E negócios Para aprender As melhores estratégias E faturar Então Então Hoje Eu tenho A minha empresa Na hotmart É Essa placa aqui Significa Hotmart Black É um selo Que poucas empresas Recebem No Brasil São empresas De alto faturamento Empresas que já Ultrapassaram Sete dígitos De faturamento Na hotmart E tudo isso Com produtos digitais Curso Editoria Banco de preset Esse tipo de coisa Então Espera aí Que eu Perdi a minha tela Pronto Vou deixar Essa oportunidade Aberta Para vocês Alguma dúvida Galera Sobre o negócio Sobre a criação Ô Robson Eu mesmo comprei Sua música Ganhei uma aula Depois adquiri O PM Em seguida Participei Da imersão E agora Estou dentro Do audio business Massa Está vendo Como que Funcionam Essas estratégias Estratégias E são estratégias Íntegras Né galera Que Não tem nada De Hacks Assim Não tem nada De trapaça Então Eu abro aqui Para você O que eu faço O que eu deixo De fazer A minha estratégia Não tem mentira Não tem enganação É uma parada Que Cara Eu vendo Eu sou o vendedor Eu não escondo Isso de ninguém E eu não fico Colocando Desfarce Falando Não Eu sou um criador De conteúdo E aí No final Eu vendo De maneira Meio esconde Não Eu sou o vendedor Todo mundo Sabe que eu vendo Eu estou no meu Instagram Lá Para vender Mesmo Meu YouTube É para vender Eu não estou aqui Para fazer É Isso aqui não é ONG Minha empresa Não é ONG Ela foi feita Para dar lucro Mas ao mesmo tempo Para gerar valor Para as pessoas Quem compra Um produto É beneficiado Igual as mentorias Que eu compro Tem um cara Que chama Nathanael Oliveira Um cearense O que eu já dei De dinheiro Para esse cara O primeiro produto Que eu comprei dele Foi em 2014 2 mil reais Esse produto Em 2014 Não Em 2017 Foi a primeira vez Que a minha empresa Dobrou De tamanho Em 2018 Por causa desse produto Aí eu falei Esse cara é brabo Comprei uma mentoria De 15 mil dele Lembro que na época Foi super difícil Pagar Mas depois dessa mentoria Eu passei a faturar Muito mais Eu falei Pô Esse cara é foda mesmo E aí Eu comprei Mais umas 4 Mentorias dele De 5 mil 2 mil 3 mil E agora Assim que passar Meu casamento Eu vou entrar No mastermind Dele Que é 40 mil Para estar Num grupo Junto com o cara Um grupo Um grupo Reuni 3 vezes por ano Com ele 40 mil Por que? Porque gera Mais resultado Eu invisto 40 Mas vai voltar Mais do que isso Então a Pri Já nem briga Mais comigo Quando eu invisto Porque ela sabe Que vai ter retorno Então mentoria é isso Mentoria É Conteúdo muito completo Pode ser Consultoria Peraí A mentoria vai ser Acompanhada com lives Ou coisas do gênero Sim Vão ser 4 lives Ao longo de um mês Com desafios Com as fases certinhas Em cada live Vai ter 4 5 horas de duração Vai ser um negócio Brutal Ao longo desse mês A gente vai ter um grupo Um grupo Todo esse direito Isso vai ser No whatsapp Ou no facebook Mas mentoria É onde eu tenho O maior nível De proximidade Com as pessoas Então eu acho Que vai ser no whatsapp Eu vou dar Essa oportunidade De você me chamar E falar Tu Eu estou com Uma dúvida aqui Shopify Ou sendio O que eu faço Aqui agora Travei O que eu faço Eu vou te mandar Um áudio E te responder Então é um negócio Foda Eu vou te ajudar Ao longo de 30 dias Você vai estar Com o seu negócio Configurado Instalado Com a máquina Pronta Para rodar E começar A faturar Como empresário Então Não sei se você quer Ter uma renda extra Se você quer ter Um negócio Promissor Um negócio De longo prazo Eu gosto muito Do longo prazo De estratégias De pensar Por muitos anos Nas coisas Na fase 1 Vão ser disponibilizados Os cursos De sound design Sim A partir do momento Que você entrar Na mentoria Já vai ser liberado Tudo Tudo que é de sound design Você já vai receber Beleza? Tudo que é de sound design Você já vai receber Para você já ir estudando A mentoria Começa Deixa eu te falar As datas aqui Começa O primeiro encontro Vão ser 4 encontros Ao vivo Dia 22 22 29 6 E 13 Dia 10 Eu caso No meio do meu casamento Eu vou estar dando mentoria O que mais? Mais alguma dúvida aí Galera? Comer de casamento Para primeiro Eu espero que tenha Casamento A live vai ficar salva? Vai Vai sim Vai sim Eu vou mandar um replay Para vocês Foi brutal o conteúdo Caramba Compartilhei muita coisa Aqui com vocês Compartilhei muita coisa mesmo Espero que tenha Despertado Interesse aí Pelo Empreendedorismo Bom Quem já está Na mentoria Tamo junto Quem não está O link está aqui Ah Esqueci de mandar o link Para vocês Mandei só para os palestrantes Está aqui o link Leiam Com calma Tá Vou mandar mais alguns e-mails Ainda Vou mandar mais algumas Colocar alguma pressãozinha Tá Ainda Vou manter esse valor Por um tempo ainda E a gente vai fechar em breve Essa mentoria Não é para muitas pessoas Tá Esse grupo Esse grupo de mentoria Eu não sei quantas pessoas vão ter Mas talvez Sei lá Cinco Sete Dez pessoas no máximo Então vai ser um negócio Restrito assim Vai ser um negócio Bem foda E Pode esperar uma entrega Absurda Eu vou me doar Ao máximo Nessa mentoria aí Porque é um assunto Que eu amo falar Também Eu amo falar de produção Mas amo falar de negócio Cara Eu faço essa Consultoria para esse amigo meu Que está faturando Cem mil por mês Eu faço essa consultoria Com ele O que ele me paga É bem pouco Assim Porque eu não queria fazer E ele me convenceu Então ele me paga Um fixo por mês Para fazer essa consultoria E uma vez por semana Eu me reúno com ele Mas para mim é um prazer Poder Criar estratégias E falar para ele Que nem a estratégia da imersão Em sound design Que eu fiz Eu fiz para ele também Ele fez uma imersão Só que ele é do áudio De outro É Áudio de banda Essas coisas assim E ele vai e faz também Então Eu gosto muito de falar Gosto de aprender Eu aprendo muito Com os gringos Com os marqueteiros Dos Estados Unidos Gosto muito de sugar Lá na fonte O que você fica aprendendo Aqui no Brasil Cara Esse bagulho de lançamento Érico Rocha Isso está ultrapassado Está ultrapassado Já Ficar seguindo essa galera Isso aí é só Gastar dinheiro à toa Você vai pagar Sete mil reais Fórmula de lançamento Isso aí já foi Eu comprei em 2013 Fórmula de lançamento Essas estratégias aí O americano dá risada Disso hoje em dia E são estratégias que Tem muita gente Se ferrando Hoje em dia no Brasil Porque investe no curso Investe em tráfego Investe nisso Sai do emprego Pega o FGTS Investe tudo no negócio Aí o cara te fala Você tem que criar conteúdo Tem que criar conteúdo Tem que criar um vídeo De uma hora por semana No YouTube Picotar esse vídeo Em 30 vídeos de um minuto E colocar um por dia No Instagram E impulsionar esses vídeos Você tem que criar Uma mega audiência Aí a pessoa fica surtada Não consegue fazer nada Pira Grava conteúdo pra caralho Ninguém assiste esses conteúdos A estratégia americana É um marketing De resposta direta É diferente Então basicamente Tem duas escolas De marketing Hoje em dia Tem a escola Do Jeff Walker Que é o cara Que criou o modelo Da fórmula de lançamento E o Ericko Rocha Licenciou aqui no Brasil Isso bombou Nos Estados Unidos Quando surgiu Aqueles quatro vídeos Semana dos XYZ Desafio não sei o que lá Maratona XYZ Sabe essas coisas Tudo igual Assim quatro vídeos E no final Um vídeo de vendas Todo mundo já sacou Aqui no Brasil Essa estratégia Já era Já deu o que tinha que dar Tem cinco milhões De pessoas fazendo isso No Brasil Hoje em dia Três vídeos Vou te chamar Pra maratona Dá fortuna Você vai aprender A sair do zero 100% online 100% gratuito Coloque o seu e-mail Vai ser um curso Foda E aí É aquela coisa De sempre E no final Tem a venda Essa escola Do Jeff Walker Tem a outra escola Que é a escola Do Dan Kennedy Que é um marqueteiro De cinco décadas atrás Que é o marketing De resposta direta Que é o anúncio direto É o cara Que ó Tem esses produtos Você quer comprar? Tá aqui Você deve comprar Por isso Por isso Por isso Então hoje Eu sou da escola Do Dan Kennedy A resposta direta Eu não vou ficar Me matando De conteúdo Dez vídeos Por semana No Youtube Quinze milhões De coisas No Instagram Porque isso Cara Só gera Seguidor Que não quer comprar Só gera Seguidor Que E o seguidor Que fica puto Quando você vende Para ele Agora Nesse modelo Não Ele sabe Que você vende Ele sabe Que você vende Desde o começo Você dá Conteúdo foda? Tá Eu dei o conteúdo Aqui foda Não dei Dei um conteúdo Do caralho Só que no final Tem uma venda Porque eu não sou Uma ONG Eu sou Uma empresa Um vendedor E tenho muito Orgulho De ser vendedor E de saber vender Então Quem sabe vender Cara É Você não Passa perreio Na sua vida Nunca mais Hoje se não existir Internet Eu vou vender Qualquer merda Eu vendo Coisa de porta em porta Então É quando surgiu O marketing De resposta direta Nos Estados Unidos O que os caras faziam? Eles mandavam Carta Para as pessoas Recebiam carta Você recebeu uma carta Lá E a carta Era uma carta De vendas Fudidamente Persuasiva Era assim A carta De vendas Era tipo assim É Um exemplo Que eu lembro aqui De uma carta De vendas Muito foda O seu travesseiro Em média Carrega Dois quilos De restos De ácaro Você sabia Que um travesseiro Dois quilos Não Vai Quinhentos gramas Que o seu O seu travesseiro Hoje possui Dois quilos De ácaros Mortos Isso sem contar Os vivos Que estão comendo O resto da sua pele Enquanto você dorme Isso é a headline Imagina se chega Uma carta Na sua casa E está assim É O seu travesseiro Tem em média Quinhentos gramas De ácaro Que comem O resto da sua pele E E Te dão alergia Todo travesseiro Tem isso É inevitável E aí O cara Começa A escorrer Na Na redação Da carta Mas não precisa Ser assim Você Tem uma maneira De você matar Todos esses ácaros E viver livre Quem consegue viver Livre dos ácaros Tem menos rinite Tem menos isso Vive mais tranquilo Dorme melhor E aqui está O meu produto Que é um spray Que você passa No seu Travesseiro E ele vai matar 100% Dos seus ácaros Aqui Três depoimentos De pessoas Que usaram Aqui embaixo Tem uma oferta De 50% De desconto Se você comprar Um frasco Você ganha mais um E a pessoa Ela tinha que dar Um cheque Ela tinha que preencher Um negócio Preencher um cheque Levar no correio E mandar Essa carta De volta Para o cara Para ele mandar O produto Para ela Então essa carta Ela tinha que ser Muito convincente E foi aí Que surgiu O marketing De resposta direta Que quando Veio a internet Se transformou No email marketing Então Quando você começa A dominar Essas estratégias De email marketing Aprender com esses caras É muito foda Agora a estratégia Do Jeff Walker É como Conteúdo 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 Dá a sua vida inteira De conteúdo Tudo que você Tudo que você não sabe Faz 30 lives No Instagram Faz live 4h59 da manhã Durante 180 dias Posta 365 vídeos É Sem parar No Youtube Durante um ano Eu já fiz isso É Posta Faz live Todos os dias Meio dia Com participantes Aí depois De 45 dias Você faz a oferta Do seu produto Se vendeu Vendeu Se não vendeu Você fecha o carrinho Só daqui 3 meses De novo É muito louco Funciona Funciona Mas o risco É muito alto Eu não gosto disso Eu prefiro ter o meu Aqui Todo mês Previsível Todo mês Eu fatoro X É assim meu gráfico Todo mês É a mesma coisa Há muito tempo Muito tempo Que é Basicamente a mesma coisa Às vezes dá um pico Às vezes dá uma caidinha Mas é a mesma coisa Eu prefiro assim Para o meu psicológico Eu prefiro ter um negócio Que não é Nossa Que explosão Mas é constante Do que Ficar ali Tô rico Tô pobre Tô rico Tô pobre Tô rico Tô pobre O seguidor do Jeff Walker Do Fórmula de Lançamento É assim Tô rico Tô pobre Tô rico Tô pobre Sem contar que lançamento É um negócio Você não faz um lançamento De um produto Com dois mil reais Com mil reais Às vezes Eu tô em muitas comunidades De marketing E eu ajudo muita gente De graça Aí a galera Ah eu fiz um lançamento Investi 600 reais Eu falo Meu filho Você fez um lançamento Investiu 600 real Você quer o que? Não vai vender Lançamento Você tem que investir De 30, 40 mil 50 mil 100 mil Se não Esquece Quando que eu fiz Lançamento Do modelo Do Do Ericko Rocha Por exemplo Na semana Qual que foi mesmo? Na última que eu fiz Chave mestra Chave mestra Foram Beleza Três dias De conteúdo Cara Você investe Eu investi Acho que uns 30 mil De anúncio Pra trazer Todo mundo Pra ter 500 pessoas Na minha live É uma bosta 30 mil Você investe Pra fazer uma lista De 5 mil pessoas No e-mail Pra dessas 5 mil 500 Aparecerem na live E aí No último dia Você Preciso vender Se não vender Fudeu tudo Meus 30 mil Foram Por ralo E aí Eu já tenho Uma certa experiência Eu acabo vendendo Mas Eu não quero mais Isso pra mim Eu quero Cara Eu quero aqui Produto baratinho Anúncio Eu anuncio 10 reais E o cara compra Um produto de 20 Tá top Pra mim tá top Isso pra mim tá top Eu não quero Ficar com essas Então eu gosto De seguir Essa escola Dos marqueteiros Americanos Da resposta direta E o meu grande mentor É o Nathanael Oliveira Que ele tá No mastermind Dos maiores Internet marketers Dos Estados Unidos Do marketing De resposta direta Que são Ryan Dice Jay Abraham Frank Kern Esses cara Mais pica Dos Estados Unidos Que trabalham Desse mesmo jeito Trabalha com Lifetime Value Em vez de ficar Fazendo lançamento É agora ou nunca Compre agora Ou o Carlos Para sempre Ou suma da minha vida Não É uma coisa mais light Aqui ó Tem o meu banquinho De presets Quer comprar Compra Não quiser Tem esse outro Aqui ó Ah não quero Ah mas tem esse livro Aqui ó R$19,90 Ah não quer Então entra no PME Club Sabe Duas semanas Gratuito Vai Duas semanas Gratuito Você quer Vai Aí o cara Entra Ele fala Pô que legal Acho que eu vou continuar 49 por mês Daqui a pouco Ele Ah vou entrar Nessa mentoria Audio business Aí R$2000 Então assim A gente vai Trabalhando De uma maneira Mais estratégica Mais previsível Com pouco investimento E Sempre de maneira Estratégica Sempre de maneira Observando os movimentos Do mercado Que nem esse ano Esse ano O mercado mudou Brutalmente Brutalmente Muita gente Começou a fazer lançamento E quebrar Quebrar lindamente Nos lançamentos Teve umas Meninas Que tem um curso De inglês E E elas tem só um produto Que a estratégia Do Jeff Walker É essa É um produto E você vai bombar Esse produto Pro resto da vida E vender ele Pro resto da vida E só melhorando Ele e tal Eu não Eu prefiro ter 50 produtos E essas meninas Tinha um curso De inglês E elas estavam Indo muito bem No ano passado Elas estavam Fazendo lançamento Modelo Jeff Walker Lançamento Lançamento Quatro por ano Aí elas faziam Lançamento Investiam 150 Voltava a 300 mil Investia 300 Voltava a 650 Investia 600 Voltava 1 milhão e 200 Sempre assim Até que no final Do ano passado Elas fizeram Um lançamento E eu tava Num grupo De negócios Que Que o gestor Dela fazia parte Não vou falar Quem é Mas Ele falou Cara Eles tinham investido 850 No final do lançamento Uma puta estrutura Tinha vendido 830 Imagina você investir 850 mil reais E vender 830 Pra Pra fazer um lançamento Desse é uma puta estrutura Uma puta equipe Um estresse Um estresse do caramba Um puta risco E aí você fatura 800 Só que tem imposto Tem equipe Tem custo De várias coisas É preju Aí fizeram esse ano Quase empatou Então começou a dar ruim Pra muita gente Esse ano O mercado mudou muito E é aí Que você tem que estar Sempre ligado Em novas estratégias Na leitura Do mercado Esse ano começou Eu já corri Pra mentoria Com o Nathanael Falei E aí Nath O que que temos Pra esse ano Qual que é o cardápio Desse ano Eu comprei uma Já comprei outra É assim Não tem como Se não ser Sozinho É muito difícil Você tem que andar Com peixe grande E aprender Com os peixes grandes E aí Com essas estratégias A gente vai Sempre se mantendo Sempre crescendo Prosperando Se não é difícil Sozinho é treta Mas beleza Galera Estamos falando Há três horas Já aqui Mais alguma dúvida Aí Sabe que eu amo Falar desse assunto Amo Amo O Pablo falou Tem que diversificar Bem o portfólio Pra poder fazer isso Sim É lógico Que você começa Com um produto só Você não vai começar Lançando dez produtos Não é fácil Cara Meu banco de presets Foram semanas Trabalhando Não é easy Fazer O próximo Que eu for criar agora Eu acho que eu faço Em duas semanas Mas Não é uma coisa assim Nossa Mas cara Tem É muito Massa Ter vários produtos E Produtos de upsell Produtos de downsell Produtos pra você Complementar Eu coloco um produto Que o cara Ele fala Não mano Eu tenho que comprar isso aqui Vai ser louco Tem uma estratégia Até vou mostrar pra vocês Essa eu não falei Falar só pros guerreiros Que tão online aqui Até agora Que vocês são zica Deixa eu pegar um produto Meu aqui Por exemplo PMExperts .store Ah Deixa eu compartilhar Minha tela né Pra gente fechar aqui Então eu tenho dois bancos Até agora né Cadê Até agora eu tenho dois Vocês tão vendo minha tela aí Ó Essa aqui é a minha lojinha Que eu criei agora Criei na unha Sozinho Eu que fiz tudo Fiz tudo PMExperts.com Barra store É a coisa mais linda do mundo Não Mas ó Foi eu que fiz Funciona Olha Tá em breve aqui ainda Esqueci de mudar Aí ó Estratégia do Esse aqui é o do Vegas 47 reais Baratinho Esse aqui é o Serum Psychedelics Cara Clica aqui Cai na minha página Beleza Quero adquirir o curso O banco Aí ele cai no checkout Checkout Isso aqui é um checkout Customizado Que dá pra fazer na Hotmart Tá vendo Ele é mais bonitão Assim ó Ele é mais bonitão E tem uma outra coisa Ó Tá vendo aqui ó Isso aqui se chama Order Bump Esse negócio aqui ó Tá vendo ó Mais uma arma secreta Quer ter acesso a um sample pack Leve junto O cara clica aqui Então ao invés de 59 Ele vai comprar o sample pack Do Vegas também ó 47 Isso porque eu nem coloquei Em promoção aqui né Eu deveria ter colocado Esse sample pack do Vegas Aqui a 27 Porque o cara tem que ser Um negócio irresistível Vai ensinar esse checkout? Sim Vai ensinar Vou fazer um na prática Eu vou ensinar na prática Vocês Inclusive eu vou dar Eu não ia falar Mas Eu não tinha tomado a decisão ainda Mas eu vou mostrar Os bastidores Da criação De um novo banco De presets do zero Desde a estratégia A estratégia de mercado Como eu tive a ideia Desse banco Como que eu vou criar Eu vou mostrar Criando vários presets Cadastrando aqui Vai ser um big brother Do empreendedorismo Vou mostrar o passo a passo Como que eu faço O checklist Criar a box Criar tudo aqui bonitinho Isso aqui eu crio no Canva Eu que faço tudo Isso aqui é a estratégia Do order bump 5% da galera 10% Compra o order bump Isso aqui Não é todo mundo Mas é 47 reais Que não ia entrar Na minha conta E aí entra Então por exemplo Deixa eu pegar Um outro exemplo aqui Pmexperts.imersão E sound design Ó Isso aqui é a página Da imersão Beleza Aí o cara clica aqui Em comprar Quero reservar minha cadeira Ó Check out customizado Bonitinho 397 Que é o valor De segundo lote Aí aqui ó Chance única Você quer comprar 30 dias de sound design Com o Serum Desafio De 197 por 67 E é verdade Ele só tem essa chance É só aqui Que ele tem essa oportunidade Ele não tem outra Por 67 reais O cara fala Não Isso aqui tá barato mesmo Ah vou comprar Vários compraram isso aqui Vários compraram Eu nem sei a porcentagem Mas vários compraram Essa Esse desafio aqui Que era um produto Que tava Guardado na prateleira Que eu não tava vendendo nada Tava parado Eu vendi vários Vendi muitos Deve ter Mais de 10% De conversão Esse aqui Então porra Beleza 10% É A imersão Vendeu 50 e poucos Eu acho 10% Deu mais 5 Não Acho que foi mais Deu uns 20% Deu mais 10 pessoas Comparar isso aqui A 67 Pô Deu mais 700 reais Tem um que eu coloco sempre Um mês de PME Club Por 1 real Coloco sempre Aqui também Eu nunca perco a oportunidade De colocar Isso aqui Que é o order bump Isso aqui potencializa a oferta Eu nunca perco essa oportunidade E a hora que o cara comprar Aparece outra página Opa Deu tudo certo Com a sua compra Ó Mas tem mais uma oportunidade aqui Então Várias estratégias Estratégia de funil americano Né Que os americanos Dominam muito bem Então é isso galera Vou deixar o link Aqui pra vocês Novamente Quem quiser Quem tiver assistindo Depois o replay Eu vou deixar o link Abaixo do vídeo E é isso então galera Se não tem mais Nenhuma dúvida Tamo junto É nóis Sejam bem vindos Quem tá chegando Aí na Na mentoria Sejam bem vindos E vamos quebrar tudo Hein Fechou Bom fim de semana É nóis galera Valeu Vou interromper aqui Tchau Tchau Tchau